Vamos voltar aqui, já vi esse filme, mas não lembro de quase nada dele, só lembro que a Mariana Chimenez é linda. Os Penetras 2, ela segue linda, é isso que acontece no filme. É isso aí que acontece nos Penetras 2. No Mato Sem Cachorro, novamente, Leandra Leal, bonita. Cro em Família, a.k.a. Cro 2. Esse daqui, eu não espero que você que não é culto, saiba do que se trata. Mas é Cro 2, tá ligado? Cro, o grande personagem Cro volta à telinha do cinema. Sim, isso aqui passou no cinema, eu sei porque eu vi. Ele volta à telinha do cinema e nos abençoa com o Cro em Família. Aí aqui a gente já puxa um negócio meio merda. A gente já puxa um negócio meio ruim, nem se compara a Cro em Família, que é Silêncio dos Inocentes, tá ligado? Nada a ver, nada a ver. Coisinha boba, que filminho ridículo. Santos Justiceiros 2. Eu queria o 1. Mas esse filme foi até bizarro o dia que eu encontrei ele, porque eu tava cansando de olhar o Sebo, porque... Sebo, ele normalmente tem pilhas e pilhas de DVDs. Quando tem, tipo, quando tem. Quando não tem, não tem nada. É muito incrível. É bem interessante isso. Porque eu acho que é o próprio Sebo que escolhe o que ele recebe e o que ele não recebe, né? Óbvio. Então tem Sebos que eles dizem assim, não quero filmes. Aí as pessoas chegam, ó, tu quer filmes? E eles, não quero filmes. Não quero revistas. Não quero não sei o quê. Então eles não aceitam. Então se tu chega num Sebo e ele não tem filme, é porque ele não tem mesmo. E quando tu chega num que tem filme, ele tem normalmente muito filme. Então eu tava num que ele tinha pilhas e pilhas e pilhas e pilhas. E aí tinha a pior coisa do mundo. Que é quando tem uma pilha atrás de uma pilha atrás de uma pilha. Tá ligado? É tipo um Inception, assim, de pilhas. É muita pilha. Muita pilha. E aí eu tava pensando, porra, eu queria tanto achar um Santos Justiceiros. E do nada eu levantei um filme e tava o Santos Justiceiros 2. Não é o Santos Justiceiros 1 que eu queria, mas é o 2, tá ligado? Tá valendo já de alguma coisa. Esse filme aqui é interessante porque ele é um pouco como o 1. O 1 é interessante. O 2 não é tão interessante. O 1 é interessante porque tem o Willem Dafoe vestindo-se de mulher. Então se você gosta aí do Duende Verde, você tenta imaginar ele vestido de mulher. E sai o Santos Justiceiros 2. Esse aqui eu vou falar um negócio. E aí vocês vão ficar putos. E aí eu vou ignorar completamente porque a opinião de vocês é relevante. Mas esse filme aqui só foi interessante no dia que ele lançou. E desde então, qualquer outro filme já feito de terror é mais interessante que ele. Que é A Bruxa de Blair. Esse filme não é tão interessante quanto fazem parecer que ele é. Não é. Só não é. E é isso aí, tá ligado? É só um monte de gente fingindo que tá com medo no meio do mato. Eu literalmente já gravei um vídeo assim uma vez com o meu amigo. Sai basicamente o mesmo filme, tá ligado? Não é essa tensão genial, essa coisa incrível. Não é. Só não é. É o primeiro a fazer e por isso... Legal! Tá ligado? Mas acabou aí, pô. Acabou. Acabou aí, tá ligado? É só o primeiro a fazer. É o primeiro a fazer um negócio chato. Que hoje em dia todo mundo faz e é chato. É o primeiro a fazer essa coisa chata, tá ligado? Que é nada acontece, a porra do filme todo. Escondando no meio do mato com medo e fazendo... Oh my God! Oh my God! Esse é o filme aí. Mulher com câmera enfiada na narina. Acho ele muito overrated. É raro eu dizer isso num filme, dizer que ele é overrated, mas... Esse daí é um desses casos. Um salão do barulho. Prefiro ver isso. A ver Bruxa de Blair. Provavelmente vou me assustar mais. Vou achar mais merda e mais assustador. Não vi ainda. Então vou deixar em aberto aí se ele é mais assustador ou não do que Bruxa de Blair. Secret Window. Nosso parceiro Johnny Depp. Eu acabei de descobrir agora que isso daqui é uma importação também. Não sabia que era. Nem tinha visto que eu tinha. Eu devia fazer uma sessão só dos importados que eu tenho. Só pra ver quantas coisas. Porque pelo visto eu tenho muito mais do que eu imaginava. Ah, vai se fuder! Que ridículo! Por que eu tenho dois dessa merda, cara? A única diferença é que um tem um adesivo e o outro não. E a capa de uma é transparente branca e a outra é preta. Ah, isso daqui é zica, porra. Tá dando onda. Tá dando onda. Surf's up. De novo, importado. E é box, tá? É box, ó. Ó, todo... Ui, para, né? Para, né? Porra, o pai tá chique. Ó, capinha normal, branca, parece no jogo de Wii. Aqui atrás, eu não sei porquê, ele tem um código de barra. Eu acho que eles fizeram isso pra não ter que colocar o código de barras aqui de novo. Na capa. Eles abriam um buraco. Um adesivo original do filme, de uma prancha. Foda demais, cara. Ih, nada mais, nada menos do que uma promoção de cupons do Chuck e Chuck. Cheese. Que a gente não tem no Brasil, Chuck e Cheese. Mas aí, ó, se alguém algum dia estiver precisando de um cupom do Chuck e Cheese... Chrome School. Até segurar assim, ó. Até segurar assim, ó. Chrome School. Yeah. Eu não sei que merda é essa daqui. Nossa, olha o subtítulo dessa bosta, véi. Não descanse em paz. Vai a merda, vai. Após estar livre de um assassino em série, Tommy, que está investigando e tentando entrar em negociação com o assassino mascarado, está agora desaparecido. Uma cortesia do maníaco Preston, um exímio jogador que possui uma sinistra conexão com Chrome School. Enquanto isso, o misterioso assassino está de olho em uma nova garota, Jess. E após o desaparecimento, o detetive King precisa correr contra o tempo para encontrar Tommy, antes que seja tarde demais. Enfim, tentar acabar com o legado mortal de Chrome School. Esse aqui é o segundo, tá? Acredite se quiser. Tem mais um filme do Chrome School, mas eu não tenho. Então, se você quiser... Aí, ó, minha wish list. Minha wish list é Chrome School 1 Santos, aqueles que conhecem Santos Justiceiros 1. Tá lá, outra aí que eu quero. Halloween 2 e Halloween 3. The Big Shit. É meio interessante que eles fizeram esse pack aqui, porque esse pack não faz o menor sentido. Pra quem não sabe, o Halloween 3, o... A rapaziada, eles quis... Eles quiseram ir pra outro lado. Então, o Halloween 3, ele não tem o Michael Myers. Ele é sobre máscaras da morte, assim, máscaras... É tipo o conceito máscara bizarra, máscara mortal, uau, assassinato, etc. Mas ele não é diretamente sobre o Michael Myers. Não fala do Michael Myers. Então, é interessante que tem essa porra do Halloween 3 junto com o Halloween 2. Sendo que o 2 é com o Michael Myers ainda e o 3 não tem o Michael Myers, então... Mas depois o Michael Myers volta porque o 3 não deu muito certo. Vou te dizer que como filme, o 3 não é tão bom também. Mesmo se não sendo um filme do Michael Myers, ele não é muito bom. Esse filme é bizarro. O Homem Duplo. O traço dele... Não é um traço, né? Mas ele tem um estilo pintado por cima da coisa aqui. Eu não sei qual é que é desse filme, cara. Ele é meio bizarro. Keanu Reeves pintado ali, ó. Robert Downey Jr. pintado. O que um scanner vê dentro de sua cabeça, em seu coração, da novela de Philip K. Dick. A lenda de ficção científica cujos trabalhos incluem Blade Runner, Vingador do Futuro e Minority Report. Minority Report eu tenho aqui. E o Blade Runner também. Chega o Homem Duplo, trazido para a tela pelas mãos do cineasta Richard Linklater, com um visual de uma graphic novel de vanguarda. Da vanguarda? De vanguarda, tá. Não tô ligado. Nunca vi ele antes, então quando eu achei isso daqui eu fiquei tipo, que porra é essa? E aí eu peguei. Eu vou dar ele no suspense aqui, porque eu não acho que caiba em animação, só porque tá com pintura por cima do ator original. E também não faço ideia do que que ele se trata. Então eu vou dar ele no suspense, que é um suspense para mim descobrir o que que ele é. E esse aqui não tem suspense, ele é uma merda. É atividade paranormal 3. Ah, eu gosto de atividade paranormal, eu foda-se, é uma merda. Sou streamer, a nossa conversa é unilateral, eu falo que é uma merda e o silêncio reina. Dungeons & Dragons, e não é o novo que vai sair no cinema agora, é o velhuzco, velhaço, foi um dos últimos filmes que eu comprei. Dungeons & Dragons Aventura Começa Agora, em um mundo onde as forças do mal têm poderes mágicos e o povo é desprovido de magia, somente um grupo de jovens aventureiros pode salvar o reino. É isso aí, molecada. Eu quero ver o filme que eles vão mostrar uns gordos jogando no quarto, uns gordos tudo suado. fedendo, fedendo, fedendo no quarto. E eles, vai ser esse o filme, vai ser só uns gordos jogando, assim, uma partida normal. Dungeons & Dragons, o destino do mundo começa aqui. E é só uns gordos, assim, tipo... Ahn... Hum, esta decisão é complexa. Eu acho que eu tento usar o Magic Spell No. 3. Poltergaze. Poltengaze. Poltergaze. É o filme do... É o filme do homofóbico, tá ligado? Que tá brabo. Poltengaze. Mas é o Poltergeist. Esse aqui é um clássico. Clássicozinho, como se diz, né? Clássicozinho, que é aquele clássico que... Pô, tu vai dizer... Pô, bom, hein? Bom, hein? Bonzica. Nah, para. Não é tão bom assim, mas é maneiro. É maneiro, hein? Tem vibes. Esse aqui é vibes. Considere ele um filme vibes. Quer te adentrar na época do filme? Esse aqui é bom nisso, hein? Esse aqui é um bom filme de época. Não acho ele tão foda assim. Não acho ele... Caralho. Uau, que suspense. Que intriga. Ele é bobinho até em certos momentos. Principalmente a parte do ataque pela janela bizonha. Mas ele é um clássicozinho. Por isso, é um clássicozinho. Isso aqui que é clássico. Isso aqui que é clássico. Bora. Invasão alien. Agora sim. Agora a gente tá conversando. Terror toma conta da cidade. Eu acho que isso aqui me custou um real. E só por isso que o terror toma conta da cidade. Meu Deus, as imagens do filme dá pra sentir que ele foi gravado em uma época longínqua aí. Que eu acho que não tá pra vir ainda. De tão futurista que é o filme. Se beber, não casa. Eu não tenho Sharknado. Infelizmente. Queria ter Sharknado, mas não possuo. Se beber, Don't Marry. É o 1, né? Cadê o 2 e o 3? Tá aqui eles. Tá lá, 2 e 3. Esse aqui eu não posso mostrar porque é do Zé do Caixão. E tem uma mulher com os seios para fora de sua roupa. Mas a capa diz assim. Edição especial comemorativa do Zé do Caixão. Ao entrar neste mundo, encare as várias faces do terror. O estranho mundo de Zé do Caixão. O famoso Coffin Joe nos Estados Unidos, né? Mas esse aqui não é uma versão dessas americanas. É uma versão BR mesmo. Zé do Caixão. Zé do Caixão mesmo. Temos uma sequência que não é sequência de verdade. Até onde eu sei. Posso estar enganado. Mas até onde eu sei não é uma sequência. Só aconteceu de no Brasil chamarem de sequência. Mas, de novo, posso estar errado. Pode ser que seja realmente uma sequência. Falei isso tudo? Falei. Falei esse bolão todo? Falei. Vocês ligam? Não. Espritum. Que o nome desse filme na verdade é Shutter. É um filme sobre um fotógrafo que tem alguma coisa acontecendo bizarra aí com ele. Tá ligado? Se eu não me engano, esse filme é tailandês. Posso estar equivocado. Mas, se eu não me engano, é tailandês. Existe uma versão americana dele também. E aí temos Espíritos 2. Aí tu já pensa. Pô, sequência de Espíritos 1 faz sentido. Mas esse aqui não tem nada a ver com aquele outro. Até onde eu me lembro. Lembro de ver os dois e não lembro de ter uma conexão. Pode ser que tenha e eu me esqueci. Mas eu não me lembro de existir uma conexão. Lembro que as sequências não tem nada a ver. Ele tinha um de lobisomem também. Aí eu não faço ideia. Eu adoro essa capa aqui. Uma pena que o Raposito já foi embora. Já nos abandonou. Ele não viu o Halloween. E ele também não viu o Massacre da Serra Elétrica. Todo em vermelho. Não tem grandes coisas, mas eu acho da hora. Só acho bonitinha essa capa. Esse aqui é o clássicozão mesmo. Clássicozão. Vamos ver o que tem aqui dentro. Eu tô achando que foi roubado, hein? Tô achando que foi roubado, hein? Eu acho que não vem outro DVD. Eu tô zoando, tá? Não acho que tenha sido roubado mesmo. Mas, ó. Eu acho que um dia existiu outro CD aqui dentro. Outro DVD. Mas no Sebo já não tinha, né? Porque desde então eu comprei 100, né? Então foi culpa minha de comprar 100. Mas tá faltando um DVD aqui dentro. Talvez exista. Ou, às vezes, o que acontece é... O cara que deu pro Sebo... O cara que deu pro Sebo... Isso aqui não parece uma capa real. Vou falar honestamente com vocês. Me parece uma capa que foi impressa por alguém aí secundariamente. Não me passa uma vibe muito original essa capa. Não sei. Pode ser coisa da minha mente. Não me passa uma vibe muito original. A capa seja de outro filme também, tá ligado? Tipo a capinha. Pode ser que estragou a capinha original do Massacre da Serra Elétrica e o cara teve que trocar por outro. Isso acontece bastante. Sean Connery moment. Sean Connery moment. Temos aqui aquele filme cagado da Liga que eu já tinha mostrado pra vocês. Porém, agora... Eu amo esse filme. Eu gosto... Eu gostava desse filme, ô Tati. Eu fui rever esse filme recentemente, sabendo que ele era uma bosta. E realmente, não é bom. Mas quando eu vi ele criança, esse aqui era o meu filme... Um dos meus filmes favoritos. Eu falei pra rapaziada aí que ele era tipo Avengers pra mim. Ele era o Avengers antes de sair o Avengers. Eu aluguei ele umas cinquenta vezes na locadora. Tamo junto, cara. Esse era o meu filme. A Liga é extraordinária. Tá maluco? E essa capa é lisinha, lisinha, gostosa. Olha aqui, ó. Ela não tem brilho, tá ligado? Ó. Box lindinho. Hum, que delícia. Sean Connery moment. The hills have ice. Mais um packzinho americano. De novo, os americanos sempre fazendo pack bom. E a gente... Pack do... A gente não acha esses packs aqui no Brasil se não for importado americano. The hills have ice. Dois em um pack. O filme é bom? Não. Mas a gente tem aqui o pack dos dois primeiros filmes. Packzinho bonitinho. Nunca olhei as capas dele. Acho que eu nunca tirei eles daqui. Não vou tirar também. E tô achando que eles tão colados, hein? Não tão, não tão. Deus foi bom. Deus foi bom com nós. É isso aí mesmo, ó. The hills have ice. E The hills have ice 2. Vamos para as comédias, paródias e outros. Temos o grande. Jogos famintos. Não confundir-se com jogos vorazes. É jogos famintos. Haha. Engraçado. Pois faz uma paródia de um filme atual. Na época, né? Temos então aqui, ó. Que a fome esteja sempre a seu favor. E é um frango assado numa flecha que tá atravessando um onion ring. Engraçado, pô, gente. Não acharam hilário? É um filme de paródia, poxa. Temos uma veedagem no ar. É uma festa no ar. Com Snoop Dogg. Os Esquenta Brancos. Mentira, Os Esquenta Bancos. É uma merda. Filme merda. Filme clássico do nosso amigo Rob Schneider. Só que, pra completar, ainda tem o David Spade nele. Eu não gosto do David Spade. David Spade, eu não gosto dos seus filmes. Desculpa. Efeito Borboleta Revelations. Efeito Borboleta Revelação. Esse filme aqui tem... Inclusive, o nome Revelação tem uma vibe Resident Evil Revelation, tá ligado? A capa, o nome e tudo. Mas o filme é uma bosta. Esse Efeito Borboleta é um efeito buceta mesmo. Que nem alguém citou ali, não é um Efeito Borboleta bom. Efeito Borboleta 2. Novamente, os caras acharam que depois do 1 ia dar pra ficar bom. Não deu. Aí os caras meteram duas caveiras de raio-x ali pra passar quando fosse uma borboleta. Achei a ideia interessante. Mas caralho que Ed não salvou o filme, essa capa. O filme é também meio bosta. Eu tenho o Efeito Borboleta 1 também. Eu gosto do Efeito Borboleta 1. Me julgue. Acabou. Só isso. Eu acredito que vocês conseguem gostar de bruxa de Blair, onde nada acontece. Acredite se quiser, eu gosto do Efeito Borboleta 1. Que é um filme com estrutura e roteiro e trabalho colocado nele. Senhor e senhora Smith. Temos aqui a seção complicada. Por que que é a seção complicada? Aqui a gente tem o Ring 2, que é muito difícil de ler. Ele é muito apagado. Esse aqui é o Ring. Vocês vão ter que me ouvir falando assim, porque ele não é o Ring. Esse aqui é o Ringu. Ring. Esse aqui é o 2. O The Ring. Que daí é o americano. The Ring 2. Então temos o Ringu e o The Ring. Aí aqui temos o... Eu acho que esse aqui é o The Ring 1. E esse aqui é o Matadores de Vampiras Lésbicas. Ficou parecendo que eu ia puxar o Ringu 1, né? Ficou parecendo, mas não. Era o que estava aqui embaixo. Não sei por que. Rocky Bell... Shit. Rocky Balboa. Esse aqui é o de... De quando que é esse aqui? Esse aqui é o primeiro? Não. 30 anos após o primeiro gongo. Rocky retorna. Não, sério. Eu não acredito que esse crítico de cinema teve coragem de dizer isso sobre o filme do Rocky. Olha só. Olha o... É um bold statement e tal. O cara foi longe. O cara foi longe pra dizer isso. Se liga. Na crítica. Bom filme. Caralho, ousado. O Pesadelo... Sei lá, meu. Foda-se. Silent Hill... Revelation. É? É. Silent Hill, revelação... Revelação do quê? De que isso daqui é o Silent Hill 3 versão merda. Não Silent Hill 3 o filme. Silent Hill 3 o jogo. Versão merda. E esse aqui é o Silent Hill... O primeiro filme do Silent Hill, que é o terror em Silent Hill. Eu acho esse filme vibes, mas uma merda. É isso. Esse aqui é vibes e uma merda. E esse aqui é inteiramente uma merda. Esse aqui é só uma merda. Esse aqui, tipo, tu consegue ver com algum amigo e tipo, pô, aquele efeito ali foi maneiro. Pô, quando o Piranha de Red arrancou a pele da mulher, foi maneiro, sei lá. Esse aqui não dá. Esse aqui é só, tipo, pô, vai se fuder. Olhos Mortais. Qual que é esse aqui? Um detetive brilhante com um passado trágico, uma bela garota perseguida por um maníaco, um cruel assassino cujo hobby é mutilar suas vítimas e uma corrida contra o tempo para fazê-lo parar. Esses são os ingredientes de Olhos Mortais, com suspense tenso na mesma linha de Seven e Jogos Mortais. Falou mó bolão, deve ser uma bosta esse filme, porque se fosse bom a gente ouvia falar de Olhos Mortais por aí e não de Sol, né? Vamos falar de coisa boa. Skate na Pista da Morte. Christian Slater. A Última Ameaça é o outro filme que ele fez, puramente. Interpreta o típico adolescente rebelde, mas com uma causa. Nessa espetacular trama de ação com toques policiais. Repito, Skate na Pista da Morte. Não se esqueçam que esse é o nome do filme. Pela sinopse, não se percam, tá? Nessa espetacular trama de ação com toques policiais. Brian Kelly é um skatista completamente alienado de sua família, em particular de seu irmão adotivo vietnamita. Vim, que é um estudante brilhante. Quando o Vim é encontrado morto, aparentemente vítima de suicídio, Brian se recusa a acreditar naquilo e passa a investigar o caso por conta própria, com a ajuda de um cínico detetive e sua bela amiga, Brian, e seus amigos skatistas. Entre eles, o campeão mundial Tony Hawk. Tentam descobrir toda a verdade e vingar Vim. What the fuck? What the fuck? Eu não tinha nunca lido essa sinopse desse filme. Eu tô em estado de choque e esse filme existe, cara. Eu li Skates na Pista da Morte e eu pensei, pô, Skates na Pista da Morte? Esse nome é ridículo. Bora? E agora, lendo isso, eu acho que foi talvez a minha melhor decisão, cara, dos últimos tempos, cara. Sessão de Terror anos 80. Vamos lá. Temos, são quatro DVDs, quatro coleções de DVDs que vêm em vários filmes aqui. A gente tem A Noite dos Demônios, tem Witch Trap, A Noite das Bruxarias, Sonho Mortal, Leviathan, Príncipe das Sombras, A Passagem, Pague Pra Entrar, Reze Pra Sair. Esse nome é muito bom, vamos ser vinhos. Pague Pra Entrar, Reze Pra Sair, é foda. Warlock, O Demônio, A Coisa, Monster, A Ressurreição do Mal, O Portão, Bonecas Macabras. Esse aqui foi uma péssima decisão deles de colocar a letra roxa. Aqui, ó, na câmera vocês nem estão vendo. A letra é meio que um verdinho por cima do roxo, um verde fraco. Não dá pra ler. Tá aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Só parece que tá roxo na câmera. Não dá pra ler. Nem de perto dá pra ler. Deixa eu olhar num ângulo aqui. A bolha assassina, o cérebro, palhaços assassinos do espaço sideral e shocker. Alguém me perguntou aí se eu tinha o Killer Clown? Killer Clowns? Tá lá, ó. Toma, filmaço, filmaço. Pô, esse é engraçado, velho. Ele é uma trashzera fodida. Os anos 80 é o rei do trash, né, cara? Os anos 80 eu tava em alta fazer filme. E tem as capinhas, e tem a matança aqui do outro lado. E aí tu abre aqui assim e tem os DVDzinhos. É muito bonitinha essas edições, cara. O Homem Fudido. Só isso mesmo. Vocês me viram zoar se beber não casa. Vocês me viram zoar se beber não casa parte 2. Vocês me viram zoar se beber não casa parte 3. Vocês me viram zoando os jogos famintos. Então eu trago pra vocês agora. Se beber, não entre no jogo. Uma paródia de Jogos Vorazes de Se Beber Não Casa. Tá lá, isso existe. É isso aí. O nome, inclusive, faz mais sentido ainda. Porque nos Estados Unidos os Jogos Vorazes é Hunger Games. E o Se Beber Não Casa é The Hangover. Então o nome desse filme aqui é The Hangover Games. A piadinha faz sentido nos Estados Unidos, tá ligado? Aqui ela não faz. E o filme também é uma merda, né? Então foda-se. Onde os fracos não tem vez. Filmaço. Eon Flux, Cocô, Efeitos Horríveis. É aqueles filmes que tentavam ser a Vibe Matrix, só que não era. Aí eles não se ligavam que não ia dar certo. E eles ainda faziam ele. Isso aqui é uma coisa interessante que vai acontecer. Sabia que eu tinha ele em algum canto. Ringo 1 aí, pra rapaziada. Temos mais Ringos vindo por aí ainda. Star Wars 1, 2 e 3. Bonitinho. Que bonitinho. Sabe o que vem nele? Vocês não vão acreditar. O 1, o 2 e o 3. Aí vocês se perguntam. Pô, a capa deve ser bem legal, né? Vamos guardar isso aqui. Vamos deixar isso aqui pra lá. Agora encaixa aqui nos filmes de aventura e outros. E não olha mais pra eles. Slenderman. Slenderman. Shitman. Pesadelo 100 anos. Uma bosta. Apenas. Ui, quase coloquei em comédia. Caralho, eu fui retinho no comédia, mano. Olha como é que a minha mente interpretou o filme. School of Rock. É, moleque. Importadinho de novo. Comprado no Seba. Importado. Não foi eu que importei. Tá até aqui o adesivo do Seba. Alguém importou algum momento da sua vida. School of Rock. Eu fico feliz com isso porque eu tenho agora School of Rock em minhas mãos. Filme aí pra família toda. Do Jack Black. Interessante. Gosto desse filme. É um filme, pô, também da minha infância aí. Curtia ver ele na televisão. Vi ele diversas vezes na televisão. Esse filme, inclusive, ele não é uma edição americana, eu acho, hein, cara. Não, não é. É uma edição alemã dele, pelo visto. Se liga no livro que diz aqui atrás. Filmes legais. Esse daqui é muito engraçado. Pô, se pá, eu sou velho. Se pá, sei lá, cara. Qual é? Mas, porra, é Monty Python. Monty Python é Monty Python. Os caras inventaram muito da comédia britânica que conhecemos e gostamos. E esse aqui, funny movies. Funny movies. Total, funny. Eu fico em dúvida se eu prefiro esse aqui ou o Holy Grail. O Holy Grail pra mim é muito foda. O Holy Grail é um filme que segue atual, tá ligado? Tu pode pegar, mete um Monty Python em busca do cálice sagrado e já era, pô. É engraçado sempre, mano. É engraçado sempre. Pra mim é um dos mais atuais. Aqui a gente também tem Jackie Chan, Jackie Chan, 80 dias. Volta ao mundo em 80 dias. Uma aposta muito louca. Com Arnold Schwarzenegger, Owen Wilson e Rob Schneider. E, claro, Jackie Chan. Esse é maluquice. O dono do jogo com o nosso parceiro Tobey Maguire. Não vi ainda. É um filme que, se eu não me engano, ele é um jogador de xadrez profissional que tem AIDS. Deixa eu ler aqui. Possui 900 doenças venérias. É isso, gente. Pô, filmaço aqui. Brincadeiras à parte, não sei qual é a plot dele. Eu tenho que ver ele ainda. A lista de Schindler. Ah, não. É o curioso caso de Benjamin Button. Desculpa. As capas sempre me confundem. Quem quer ser um milionário? Quem quer ser um milionário? Esse aqui é clássicos, hein? Em Busca da Terra do Nunca. Não sei o que é esse aqui. Não me lembro desse. Com certeza eu já vi, mas eu não me lembro que tem a Kate Winslet. Pô, cara, eu achava a Kate Winslet tão bonita e às vezes tão... Não sei, cara. Eu não tenho dúvida até hoje pra mim se eu acho ela bonita ou não. Trem Spotting. É de Peter Pan? Não, isso aí eu sei, mas eu não lembro qual é esse. Porque tem tipo um milhão de filmes de Peter Pan. Esse aqui é a Bia que me deu. Juventude Transviada. Eu adoro esse nome. The Resgate of Soldado Ryan. Agora que eu vi que meu microfone tava no chão, eu tenho... Eu tenho... Pô, eu tô com tristeza aguda. É o que eu falei sobre? Eu falei do Matrix Revolutions, eu falei dos dois Ringo. E estou falando agora do Homem do Membro de Ouro. Que dizem que pareço com ele. Não Homem do Membro de Ouro, né? Eu pareço com o Mike Myers. Pô, agora ficou estranho isso daí. Eu peço perdão a todos pelo comentário desnecessário que não foi o que eu quis dizer, tá? Não foi o que eu quis dizer. Foda, né? Fui tentar explicar rápido o que eu tinha dito e me emborotei. Stuart Little and Stuart Little 2. Great Family Movies. Lindos filmes. São filmes realmente pra toda a família. Não tem essa. É Stuart Little na veia e Dali, tá ligado? Até tinha lá aquele outro Stuart Little lá. Acho que é animação. Sei lá qual é que é o bagulho. Mas, porra, vai tomar no cu, tá ligado? Gatsby. Não sei onde colocar Gatsby. Eu vou dar ali um suspense aqui porque sei lá onde eu vou meter Gatsby. Nerve. Esse filme aqui... Os caras lá e... Tá ligado? As pessoas ganham pontos por fazer viadagens. As pessoas ganham pontos por fazer coisas que elas são obrigadas. Mas não sei como explicar isso aí. Tem um aplicativo e aí, tipo, tu ganha alguma coisa nesse aplicativo se tu fizer as paradas e gravar. E mandar uma foto e tal. É isso. O fim desse filme é uma bosta. Desanda rápido. A ideia até que tá interessantezinha ali. Aí do nada fica... Não, não. Fala no fuck you. O Chamado 3. Eu não sabia que eu tinha isso. Que bosta. Que legal. O Chamado 3. Foda-se. Fala de filme de terror. Com um pouquinho, uma pitada de drama. Fuga das galinhas. Vai lá pra animação. Puta que pariu. As animações estão tudo aqui. Eu vou tirar tudo de uma vez pra já encaixar lá porque senão eu vou perder o braço. O Sem Floresta. Queria que eles seguissem Sem Floresta. Inclusive, eu queria que eles seguissem Sem Tela do Cinema. Não gosto desse filme. Talvez revendo eu passe a gostar. Mas da minha infância eu não gostava. Não gostava. Não sei. Na minha infância eu tinha preconceito com o Sem Floresta. Meu malvado favorito. Não é o meu favorito. Esse aqui é um dos meus malvados menos favoritos do mundo. What the fuck? Stuart Little 2. Caramba, que filmaço. Mano, nossa. Pô, agora eu tive uma nostalgia. Pô, me deu até um déjà vu, mano. Mano, que bizarro. Parece até que eu acabei de ver isso aqui, cara. Que loucura, bro. Que loucura. Stuart Little 2 em Blu-ray? What the fuck, bro. Que merda é essa? Espaço vídeo. Sinta a emoção. Tô sentindo a emoção de ter um pedaço de plástico preso no meu filme. Orgulho. Preconceito. E zumbis. Esse aqui eu comprei pra ele já ir com a coleção, né? Do Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Essa capa da Lego, ela tá muito estranha. Ela tá meio borrosteada. Não sei. Ela tá estranha. Tá borradinho. Ela era pra ser aquelas holográficas. Mas ela não é muito holográfica. É muito 3D, não. Mas é uma aventura Lego. Em 3D. Versão 3D do filme. Óbvio, o filme é 3D, mas isso aqui é uma versão que tu vê com coisa 3D mesmo. Inclui uma cópia digital e mais não sei o que. Talvez tenha alguma coisa interessante aqui dentro, hein? Nunca abri. Não tinha nada aqui dentro, infelizmente. Fomos zoados. Mas é porque tinha essa abinha. Eu só peguei esse filme aqui porque ele tava barato. É Rock in Kabul. Nem sei o que que é isso aqui. Eu acho que é uma comédia romântica. Sei lá que porra é essa. Eu vou chutar que é uma comédia romântica porque tem duas minas aqui e tem o Bill Murray. Porque daí a gente já vem com essa outra comédia mais ou menos romântica. Mais ou menos não tão romântica assim. Não, não vou nem colocar em romântica. Por que eu não acho ela romântica, não? Juno. Tá lá. Piratas do Caribe, o Baú da Morte. Toma, né? Muppets do filme. É. Muppets do filme é outro que é aventuras aí que a gurizada não cansa de ver na telinha. Nossa, esse plástico do Muppets tá num estado deplorável, moleque. Anabie do Grande. Filmaço esse aqui. Triste também. Vou até dar ele no drama. Em outras situações eu colocaria ele até num suspensezinho aqui. Mas esse filme aqui, por me deixar triste, ele vai parar lá no drama. Só pra... Pra se alguém vier na minha casa algum dia e quiser ver um filme e puxar ele, a pessoa não se enganar. É drama com tiros, exatamente. Vingadores, Era de Ultron e Vingadores, A Era do Gay Zone. Police Story, filmaço do Jack Chan. Jack Chan misturando aqui, mostrando pra que que os chineses vieram no cinema na época. Que que é isso aqui? Policial, é thriller policial. Tiro. Porradaria gostosa com comédia da boa. Filmaço, filmaço. Jack Chan, te amo, tá? Nightcrawler, é... Jake Gyllenhaal, conhecido aí como Donnie Darko. E atualmente, infelizmente, conhecido apenas como aquele vilão lá, o mistério do Homem-Aranha. É sobre um... Um cara que começa a tentar vender... Deixa eu ler a palavra aqui pra ver se eu encontro pra ela me ajudar. Mas ele começa a tentar vender imagens pra... Pra reportagem e pra outras coisas, filmando coisas bizarras que acontecem na noite, tá ligado? Tipo, ele tenta ser o primeiro a chegar em acidente de carro e filmar tudo, tá ligado? Ele... É meio bizarro. Ele chega tentando filmar todas as coisas bizarras possíveis pra vender a footage, tá ligado? Vender a gravação da Atena ao filme. E é uma ideia muito interessante que eu nunca... Até ver esse filme eu acho que eu nunca tinha visto nada muito parecido. Pelo menos, tá bom, eu sou um cineasta master, tá ligado? Não vi todos os filmes do mundo. Mas foi a primeira vez que eu vi essa ideia, foi aqui nesse filme. Então, isso é uma das coisas que me... Me chamou bastante atenção na ideia dele. Piratas do Caribe. Esse aqui é o No Fim do Mundo. Confirmado que eu possuo Piratas do Caribe No Fim do Mundo pra você... Aconteceu um pequeno acidente aqui, né? Pinóquio do... Três mil... Pinóquio três mil... Pinóquio três mil é um filme que deu um Pinóquio... Me olhamos a coleção de quatro filmes. É, inclui Meu Malvado Favorito. Legal. Que bom que eu já tinha, né? Só pra eu garantir, eu já tenho dois daí, né? Não vai que isso não pega fogo, né? É, Meu Malvado Favorito dois... É, Meu Malvado Favorito três... Minions... Legal. Esse filme é bonito. Esse filme é bonito. Tchim, tchim. Bonitinho, bem bonitinho os efeitos desse filme. Animação ziga demais. E esse aqui também. Nossa, tem uma coisa incrível que tá por vir. Animatrix. Animatrix. Várias animações aí na temática do mundo aí de Matrix. Se eu não me engano, é isso. Lindo também. Me parece que isso aqui é uma cópia de Phineas e Ferb. Aquele filme do Star Wars. Do Phineas e Ferb. Me parece ser chinês isso aqui. Porque tá com muito palitinho. Normalmente quando tem muito palitinho é chinês. Mas pode ser que seja japonês. E só aconteceu de todos os kanjis da capa inteira serem muito complexos. Mas me parece ser chinês. É o filme do Star Wars. É o filme do Star Wars. Do Phineas e Ferb. Só que chinês. Vão em cebos, cara. É uma diversão. O garimpo é a parte mais divertida. Não é nem o que tu leva pra casa. É o que tu acha mesmo. O que tu encontra. Porque é chocante. Toda vez é chocante. Curtindo a vida adoidado. Só que isso aqui é uma edição especial do filme. Esse filme é um clássico. Que muita gente não viu. Só que isso aqui é uma edição especial que ninguém viu. Que só eu tenho. É a edição Paulinha dele. Uma edição especial. Que só é encontrada em alguns cebos aí. No caso, só eu tenho ela. Então você vai ter que tirar das minhas mãos. A edição Paulinha. Do Curtindo a Vida Adoidado. Duna. A.K.A. o Dune. Só que não o novo. O antigo Dune. Dune, né. As obras que inspiraram aí um pouco a existência do Star Wars. Só que que eram horríveis. Mas a obra literária era boa. Talvez, né. Não li. Mas dizem que era boa. Mas o filme definitivamente não é. O filme é uma bosta. E o Star Wars tem um bom filme. Então não adiantou para o Dune fazerem o filme. Ficou esbagazado. Esse aqui eu diria que eu acho que é uma aventura no espaço, né, cara. Então vamos nos aventuras e heróis aqui. Que é uma aventura, né. Que porra é essa? Black Samurai? What? Caralho, tem uma mina aqui com um maior tetão. Mina corvo? Que porra é essa aqui, Black Samurai? Pô, vamos dar ali. Black Samurai. Pow! Black Samurai, moleque. Dublado e legendado. Pô, mano. Tem cenas aqui, hein. Tem cenas aqui que parece zica esse filme. Ele é um Samurai. Acontece dele ser Black. E é isso aí, pô. Vamos fazer um filme disso, pô. É o Afro Samurai antes do Afro Samurai existir, pô. Talvez até tenha inspirado. Não sei se vocês estão ligados o que é Afro Samurai. Se vocês não estão, porra. Vai atrás de uma cultura dos animes aí que tá faltando. Toma, ET, o extraterrestre. Tava passando esses dias no cinema, mas tava dublado aí. Porra, aí já é demais. Aí você tá de sacanagem comigo. Porra, queria ver o ET no cinema. Queria. Mas, porra, dublado aí, porra. Aí força, amizade, amigo. Sexo sem compromisso. Não com ET, pelo amor de Deus, de preferência. Casamento grego. Hit. O conselheiro amoroso. 17 outra vez. Quero ficar com Poli. Quatro comédia romântica direta aí pra vocês. Pau no cu 1. Pau no cu 2. Não tem grandes mudanças aqui na capa, nem nada. O suficiente que eu possa dizer pra vocês. Nossa, ó, essa capa aqui é bem diferente. Pau no cu 4. Ó, viu? Quase não dá pra identificar que eu falei pau no cu. Se eu falar bem rápido. Pau no cu 4. Tom Hanks em Forrest Gump. Pô, Forrest Gump é um filme difícil, porque ele cruza na comédia, ele cruza na aventura, ele cruza no romance e ele cruza no drama. Eu vou dar um drama pra ele. Orange County, eu não faço ideia do que se trata isso. Uma festa, uma comédia com doses iguais. Ponto aí, ó. Obrigado, pessoa que pesa contra a capa do DVD. 2001. Uma Odisseia no Espaço. Filmaço. E não tenho medo de dizer como um cinéfilo, que eu acho esse filme chato. Muito bonito. Lindo, mas chato. É o bonito chato. É aquele cara que eles falam as coisas mais chatas do mundo, mas fica olhando pra ele dizendo, pô, tu é gato, hein? Tu é gato, meu. Pô, tu é muito bonito. Só que, tipo, se tu para pra olhar, pra conversar com o cara, tu fica meio assim, tipo, ah, para, meu bato. Tu tá com o maior papo de... É que nem eu falando de cinema aqui, tá ligado? Umas 10 mil pessoas devem ter dormido já. Deve ter passado umas 10 mil pessoas aqui. A gente não sabe, porque elas dormiram no que elas entraram aqui. Só que a parte do bonito é que ficou faltando, mas a parte do sonífero é nóis, tá ligado? A gente dá isso aqui já no suspense... Pode ser, vai. Não concordaria 100% no suspense, mas... Isso aqui eu também não concordo no suspense. Van Helsing. Van Helsing. Esse aqui, cara, eu vou dar ele na aventura aqui, porque ele não é de terror, não é de suspense. Nosso Lar. Acho que é drama. Não diria que é uma aventura o Nosso Lar. Não acho que Nosso Lar é uma aventura, né, cara? Casa Blanca. Vocês diriam que é um romance? Uma comédia romântica? Não tenho dúvida de onde eu coloco isso daqui. Porque não é uma comédia, né? Mas é romance. Vai ter que ficar na minha comédia romântica, porque eu não tenho filme de romance. Então ele ia ficar separado só em romance. Ia ficar só ele sozinho. O voo do dragão Bruce Lee pronto para dar um burro no rosto de seus inimigos. Mais uma vez. Mais uma vez. Que delícia essa capa interessante da edição de colecionador DVD. Olha que buceta. Que isso, cara? Que isso? Pra que, meu? Aqui, ó. Capa do Independence Day, né? Zica, né, pô? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, Independence Day. Caralho, que foda. Que foda, hein? Meu Deus. Que capa boa. Meu Deus. Hã? Que aquilo ali? Que porra é aquela ali? Hã? DVD duplo. Cara, por que vocês meteram a porra do logo escrito DVD duplo no meio da porra da capa? Que porra... Cara, não tô acreditando, cara. Que ridículo. Que coisa boa. 3161 Home Video. Obrigado por escrever com um canetão em cima da porra do DVD. Como se alguém fosse roubar o DVD e tu fosse conseguir identificar ele. Onde que tu ia identificar ele? Ele nos camelou e atrás pra ver se o cara foi levar lá pra vender? Onde é que iam encontrar esse DVD? Que que adianta tu escrever em cima do DVD? De onde é que ele veio, caralho? O Retorno. Que é Returner. É algum filme japonês que eu não faço a menor ideia do que que se trata. Essa capa dele aqui é bizarra de feia. Mas é Returner, né, cara? Não sei. Não sei o que que é. Vou ficar devendo pra você que tá curioso aí em casa. Opa, box. Ui! Importado. Não faz assim. Não faz assim, hein? Definitive Edition? Duro de matar. Definitive Edition. Também de sebo. Baratinho. 15 pila. 2 DVD. Filme de terror. Uma sombra passou por aqui. Não vi. Então não sei como é que é. Um homem chamado Carl conta histórias ilustradas em tatuagens no seu corpo a um viajante solitário. As suas histórias são sobre a realidade virtual. Um planeta misterioso e o fim do mundo. O prólogo conta como Carl chegou a ser tatuado depois que ele encontra uma mulher misteriosa chamada Felicia em uma fazenda remonta. Não é o que eu imaginava que seria, definitivamente. Minority Report. Outro filmaço. Filmaço não, né? Mas é aqueles blockbuster style, tá ligado? Não me lembro agora se é filmaço ou não. Vou ter que confiar em quem disser aí que é. Faz muito tempo que eu não vejo. O que você faria se fosse acusado pela equipe do pré-crime? Não fique de fora. Descreva em no máximo 10 linhas. O que você faria se fosse acusado pela equipe do pré-crime e concorra a prêmios imperdíveis? Ó, que foda. O que é isso aqui? Um palm top daqueles? Com tela e botões? É um Nokia 9210i. E um perfume, um perfume bulgari. Um perfume bulgari, hein? Um boné e uma camiseta. Um home teeter gradiente. E um perfume bulgari. Porra, bulgari tá vindo. Caralho. Loucura, hein? Minority Report, disco 2. Minority Report, disco 1. Tá lá. Disco 1. E o disco 2. Esse filme é meio Black Mirror. Antes do Black Mirror, ele... Eu não lembro agora exatamente da plot dele, porque eu vi na época mesmo. Deixa eu tentar lembrar de cor, mais ou menos, o que é. Se eu não me engano, o cara faz parte de uma equipe de polícia, alguma coisa assim, que os caras são tipo uns detetives do futuro. Os caras conseguem ver o que a pessoa vai fazer. Tem até um episódio do Black Mirror que tem um negócio que as pessoas conseguem ver o que tem no teu olho, as tuas memórias, alguma coisa assim, não lembro agora. Eles conseguem ver o que tu viu pelo teu olho. E eles conseguem saber se tu é um assassino, não sei o que e tal, se tu fez algum crime. Zodíaco. Filmaço. Gosto muito desse filme. Só esse mesmo. Pra quem quer um filme aí de serial killer intrigante e baseado em fatos reais. baseado em fatos reais apenas, né? Zodíaco. Quem não viu ainda, veja. Interessantíssimo. Quem gosta dessas coisas, né? Pra quem não gosta, foda-se. Não vai achar nem um pouco bom. Ai, meu Deus. Eu não aguento mais. O Vingador Tóxico. É, moleque. Esse aqui é um pack. E tanto, tá? O Vingador Tóxico, também conhecido como Toxic Avenger. Olha esse box. Que belezinha. Os filmes são uma podridão. São horríveis. É um filme trash, tá? Trash mesmo e trash pra ser trash mesmo. Só que o box... Olha aqui. A quantidade de coisa. Já tá até caindo aqui de dentro. A quantidade de coisa que vem. Vem um pack com um monte de cartão aqui. Cartão pra caceta. Um monte de cartãozinho. Aqueles clássicos... Coisinha cheia de fotinhos, histórias. Provavelmente sobre a produção do filme. Fotos da produção do filme. Manualzinho bonitinho. Bem longuinho aqui. E aqui tem os filmes, né? E é muito bonitinho também os... Os... Não sei o que é Blu-ray. Não sei o que é DVD. Os DVDs. Quatro DVDs. São quatro filmes. É a coleção completa. Esse aqui foi um caso em que eu dei muito azar. Não dei muito azar. Eu não esperava muito. Eu não sabia muito bem o nível que ia ser o filme, tá ligado? Eu só ouvi por muitos anos falar que ele era... Trashzão, tá ligado? Aí eu... Pô, vou pedir um hambúrguer. Aí eu pedi um hambúrguer de um lugar que eu não conhecia. E veio um hambúrguer daqueles grosso, tá ligado? Que fica até meio nojento, assim, quando fica mordendo. Que é aquele hambúrguer que é só, tipo... Tu morde aquela carne molhada, assim, meio... E aí, nisso, eu vou olhar pro filme e o cara tá com a cara dele caindo aos pedaços, assim, tá ligado? Carne viva aparecendo. Ele tá ficando podre. Ele tá se mutando todo. Ficando tudo cagado. Foi uma das primeiras... Talvez a primeira e única vez que eu parei de comer por um tempo, assim. E esperei passar até uma cena tranquila pra poder comer. Porque eu fiquei meio... Tá ligado? Foi um dos poucos casos. E nem era gore. Era, tipo... Era umas bolhas, assim, saindo na cara dele. Só que tava um negócio muito... Sujo, assim. Meio imagem podre, assim. Sei lá. Foi que nem tentar comer vendo um esgoto cheio de barata. Outro filme aí da London Collection, A Maldição dos Gatos. Eu acho que esse aqui é o Vincent Price. Tá parecendo muito com ele. Deixa eu ver se é. Não, é o Peter... Ah, claro, porra. Confundi os nomes. É o Peter Cushing. Olhei pra cara de um e pensei no nome do outro. Esse cara aqui é famosão dos filmes de terror antigo. Dos antigos, antigo mesmo. Não vi nenhum. Mas já vi review de um monte de filme dele. Eu não tenho muito saco de ver filme muito, muito antigo. Como eu sempre falei, eu não sou... Não sou cinéfi do real. Apenas me divirto vendo filmes. Heavy Metal. Do que você tem medo? Isso é só rock'n'roll. Clássico absoluto dos anos 80. Heavy Metal do horror. É um daqueles cults inesquecíveis e o tempo o tornou ainda mais especial. Estrelado por algumas estrelas do mundo do rock, como Gene Simmons e Ozzy Osbourne. Gene aí do Kiss e Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Porra, tá lá. Capinha dele. E aqui dentro, vem uma soundtrack. Só isso mesmo. Soundtrack e o filme aqui dentro que eu não consigo mostrar. O sacrifício. Não faço ideia que porra é essa. Tem um Keanu Reeves novinho aqui. Ah não, pô. Keanu Reeves. Onde é que a minha mente foi? Eu li Nicolas Cage enorme em cima. Falei Keanu Reeves. Olhei na cara do Nicolas Cage e tomei um susto. Explica essa. Explica esse peido mental. Vamos de coleção London, vai, pra ser mais rápido. Monstros de uma cidade submarina. A árvore de palha. Olha o Willard, que a gente falou dos ratos. O cara dos ratos. É esse aqui, que depois veio o Ben. A semente do diabo, que é bizarro. Olha lá. Esse aqui tá embaladinhos, porque eu nem cheguei perto de ver eles. É o 30, 31, 32, 33. Uma coisa que eu não comentei. Aquela minha edição do Oldboy veio com pôster. E aquela minha edição do Toxic Avenger veio com pôster também. E eles estão no meu corredor. Obviamente vocês não estão vendo meu corredor aqui, mas só pra vocês saberem que isso existe. A vilã. Só isso mesmo. Aparentemente foi a seleção oficial do Festival de Cannes. Cinema Yakuza 2. Isso aqui é uma coleção de filmes Yakuza. Obviamente, com o nome Cinema Yakuza seria isso. Mas, pô, quem é a Yakuza? Ah, é a máfia japonesa. Tem seis filmes aqui dentro. Minto. Tem cinco filmes aqui dentro. E mais umas coisas extras aqui. Uns extras deles. Nem sei se eu cheguei a ver a capa deles. Deixa eu ver. Ah, é da hora a capa. Só um vermelhão foda assim. Eu gosto quando a capa não é igual a do box. Pode até ser uma capa simples, que nem essa daqui. Mas já fica mais legal só de ser outra coisa. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Nossa, aqui dentro é bonitaço. Se liga. Lindíssimo. A Orpha. Só isso mesmo. Só. Só e simplesmente a Orpha. Spartacus. Não sei bem onde colocar Spartacus. Ó, edição especial. Da mesma edição especial, aquela do 2001. Pelo menos essa aqui era do Mercado Livre. Mas eu comprei em Sebo. Alguém comprou e deixou no Sebo. Ou o cara do Sebo comprou pra vender. Cães de Aluguel. Essa aqui talvez seja uma das capas mais feias. E que menos vende um filme na história. Cães de Aluguel. Não é uma capa muito boa pra esse filmaço. Um filme bom pra caralho. Com uma capa meio horrorosa. E sim, parece o Bolsonaro aqui. X-Men Wolverine. X-Men Origins Wolverine. Horrível esse filme aqui. Nem vou perder meu tempo falando essa merda. Kung Fusão. É uma pegadinha ali. É um duplo sentido. Haha, diversão. Sim. Esse filme deve ser ignorado. Não deve ser ignorado. Esse filme aqui é um filme bom de artes marciais. Por mais que seja idiota, estúpido. Ele é uma boa combinação de ação com comédia. Ele é basicamente a mesma coisa que fez o Jack Shuff ficar famoso. Esse cara que tá aqui. Que é o... Como é o nome dele? Stephen Shaw? Alguma coisa assim? Stephen Shaw. É esse mesmo. Ele é bom pra caralho. Ele sabe artes marciais. E ele faz filmes que nem o Jack Shuff. Que usam a arte marcial com comédia junto. Só que ele vai pra uma comédia ainda mais escrachada do que a do Jack Shuff. Ele vai pra aquela comédia que é quase uma paródia. Então... Mas é muito... Eu acho muito engraçado esse filme. Ele é bem filmado. Em vários momentos tem uma direção muito boa. Não vou... Não vou falar agora que o Kung Fu Futebol Clube. Que também é dele. É no mesmo nível. Mas eu também curto. Mas esse aqui. Pra mim é o melhor dos dois. Machete Kills. Isso é uma coisa engraçada. Que eu dei um peido mental. No lugar onde eu comprei o Machete Kills. Que é o segundo. Tinha o Machete 1. Não sei por que na minha mente eu li machete só aqui no Machete Kills. E eu pensei. Ah, bom. Vou pegar essa daqui que tá mais bonita a capa. Tá mais inteira. E aí eu deixei o Machete normal lá. Achando que era o Machete Kills. Ou o contrário. Sei lá. Eu confundi um com o outro. Achei que era só o mesmo filme. Mas não. Era o 1 e o 2. Peguei só o 2. Cara, isso daqui é intrigante. Pra caceta. Porque é um filme do Robert Rodrigues. Quem é o Robert Rodrigues? Já falei diversas vezes sobre isso aqui. Eu vou falar de novo. Eu mostrei hoje mais cedo Pequenos Espiões. É um filme do Robert Rodrigues. E agora eu mostro pra vocês Machete Kills. Que é também um filme do Robert Rodrigues. Robert Rodrigues é um dos poucos diretores por aí que consegue ao mesmo tempo que fez uma saga de filmes infantis de extremo sucesso. Consegue fazer um filme de assassinato meio trash. Tá ligado? Um filme bizarro de ação trash pra caralho. Que é do mesmo universo. Exatamente. Porque se eu bem me lembro. O personagem aqui. O Machete. Ele é o tio deles. O tio deles no Pequenos Espiões 1. Então. Então tá aí. O tio deles é... Porradaria pura. Tá ligado? Cara, não tem como explicar isso, cara. É coisas que só esse conhecimento do cinema faz tu abrir teus olhos pra ver, né, cara. Provavelmente eu vou trocar essa estante ainda. Eu pretendo comprar umas estantes grandes. É que é difícil de achar. É outro daqueles casos que tipo... Não é... Ah, pô. Não tô com grana agora pra comprar. Eu queria muito achar. E não acho uma estante comprida. Ou pelo menos uma estante não tão fina. Com porta de vidro. É o que eu mais quero. Eu quero... Eu quero uma estante com porta de vidro que feche bonitinho. Porque Pelotas é uma cidade úmida pra caralho. E com poeira pra caralho. Tu deixa as tuas coisas paradas em Pelotas. Eu juro por Deus. Ou vai, um, mofar no inverno. Ou vai, dois, empoeirar em três dias. Não tem outra, tá ligado? Então é horrível deixar as coisas assim que nem eu tô deixando agora. Essa estante mesmo eu fiz com a minha mãe. Eu e minha mãe montamos essa estante. A minha mãe fez os reparos nela. No meu vídeo lá do Aquária eu mostro ela. É a mesma estante ainda. Ela tava curvada já naquele vídeo. Ela já tinha um ano de existência naquele vídeo. Quando eu gravei. E, pô, ela já tava muito surrada, tá ligado? Ela já tava muito mal das pernas. Só que, pô, eu precisava dar um jeito de fazer funcionar. Então a gente comprou essas madeirinhas separadas aqui. E encaixou no meio pra dar uma levantada nos andares, né? E foi trabalhoso de prender. Aí depois minha mãe veio e pintou a estante com uma tinta lá. Que ela achou que talvez ia dar uma segurada no mofo. Porque ter tinta já é uma coisa que ajuda um pouco, pelo menos. Mas antes era muito mofo. Era muito mofo que pegava nessa estante. Por ser madeira pura, era muito mofável. Muito. Ela ainda é bastante mofável. Só que, pô, tá ligado? Não tem muito o que fazer por enquanto. É a maior estante que a gente tem aqui. Como fui eu que montei com ela, também tem um certo apreço pela estante. Mas eu acho que vai ter que acabar se indo. Porque não é uma das melhores estantes do mundo. Ela é bem comprida. Ela tem três dessas seções aqui. Normalmente, se tu vai numa loja, tu encontra estantes que são só do tamanho desse pequeno troço. Desse primeiro troço. E no máximo desse segundo aqui. Eu queria uma que fosse do tamanho desse primeiro e segundo e com porta de vidro. Não vou achar isso. Eu não vou achar isso tão cedo na cidade. Eu tô indo atrás de muito lugar. Mas não encontro. E é isso. Talvez eu vá ter que... É, acho que tu vai ter que mandar fazer. Realmente, eu acho que vai ser isso mesmo que vai acontecer. Pimba. Na Cacimba, temos ele. Premonição 1, 2, 13, 4. Final Destination, né? Então, em inglês. São os quatro... Os quatro filmes. O cinco tá aqui em algum lugar também. Já vou colocar esse aqui antes deles. Psicopata Americano 2. Tu olha assim, tu pensa. Pô, psicopata americano. Maneiro. Filme de merda. Filme ruim do caralho. Horrível. Horrível. Talvez um dos piores filmes que a existência já criou. 13 Desafios. Reparem que aconteceu alguma coisa ali, ó. Que ficou 13 Desafios. Esse filme aqui, eu não sei se vocês já viram. O cara recebe uma ligação. E aí, se eu não me engano, na ligação falam pra ele, tipo... Tá, come essa mosca aí. E eu te dou um milhão. E ele... Come essa mosca? Ele come a mosca. Não é exatamente isso. Aí depois o negócio já pula pra... Dar um chute nesse ciclista aí. Aí depois... Eu não vou dar chute nesse ciclista, cara. Que isso? Tá ficando maluco? Aí ele vai dar um chute no ciclista. Ganha dinheiro, tá ligado? E vai indo assim, tá ligado? Aí no fim, ele já tá nos negócios cabreiros, tá ligado? Como é que é o bagulho, né, meu? Esse aqui eu vi quando... Quando era mais novo até. Não tão novo. Mas eu vi, acho que foi 2009, 10. Sei lá. Foi quando eu tava entrando nas piras do cinema asiático. Paranormal Activity 4. F*** you, man. Atividade Paranormal 2. Hum, e agora, hein? Atividade Paranormal 1. Box. Bonitinho. Do Pumpkinhead. Bonitinho, bonitinho. Nem sei se não vem alguma coisa aqui dentro, hein? Vamos ver? Tô há um tempão querendo abrir isso aqui. Ninguém nunca quer ver esse filme comigo. Então eu vou abrir sozinha essa porra. F***-se. Crime do Cabeça de Abóbora. Crime do Terror do Cabeça de Abóbora. Que abroba. Tá lá. O Pumpkinhead. A cabeça dele não parece muito uma abóbora, cara, pra ele merecer esse nome aí. Não! Nossa, que droga. Veio quebrada a capa. Que tristeza, pô. Esse trocinho aqui, ó. Ele vai aqui, né? Aí ele veio solto porque quebrou. Boa. Pelo menos o CD tá intacto. Pelo menos o CD tá intacto. Dá pra trocar a capinha, tá ligado? Capinha de menos. Vem aqui também com a Soundtrack. Soundtrackzinha bonitinha. E aquele cardzinho gostosinho. Toma, cardzão. F***. Da hora o boxzinho dele. Uma pena que veio quebrado. O Labirinto do Fauno. Clássico já. Um dos clássicos modernos aí. Tem gente que acha que esse filme é de terror e tem gente que acha esse filme parado. Duas coisas que eu não entendo. Primeiro, ele não é de terror. Tem uma outra cena ali que é meio assustador. Uma porra. Pra mim é um filme mais de suspense do que tudo. E, pô, é um filme gostosinho, cara. Ele é gostosinho. Ele é bonito. Ele tem umas ideias interessantes. O Ajudante de Satã. Acredite, não sou eu. É esse cara aqui. É isso aí. Foda-se. Não sei nada sobre esse filme. Não vi ele ainda. É outro das capas que... Oh, essas capas são zinca, porra. Só que essa aqui tá detonada. Eu queria achar um dia a capa do Alone in the Dark inteira. Alone in the Dark, toma. E ela é brilhosa, ó. Ela é meio bizarra. Tem essa coisa meio esquelética, bizonha. E ela toda brilha, ó. Ela é esquisita, ela é esquisita. Mas ela tá sempre com essa impressão desbotada quando eu encontro ela. Então, nunca comprei outra versão porque eu nunca achei uma melhor. Eu tenho o do 2 aqui também. A do 2 segue a mesma ideia do primeiro, mas daí ele não tem mais a vibe brilhosa. É só a mesma ideia. Olha que bosta. O 2 dá pra ler, mas o primeiro tu não lê nada. Eu vou ter que deixar os dois juntos pra eu saber o que é o primeiro filme ali. Sem Limites. Esse filme aqui eu achava ele muito interessante, a ideia dele. É sobre um cara que ele usa uma droga que ela deixa ele sem limites. O que ela faz? É uma droga que faz o cérebro dele funcionar super rápido. Então ele se torna tipo um mega gênio, tá ligado? Ele fica tipo fodão. Ele vira o fodão basicamente da genialidade. Gente, agora que eu tô pensando por que eu não cheguei mais perto esse tempo todo? Por que eu tava esse tempo todo meio longe sendo que eu tô numa cadeira de rodinha? Viu só? Se eu usasse 100% do meu cérebro, eu teria pensado nisso antes. Mas eu só pensei quando? Quando eu segurei 100 limites na minha mão. Tô precisando usar essa droga. E tá aí, pô. Agora vocês conseguem ver mais em HD a minha cara e os filmes. Os filmes todos que eu mostrei. Espaço Nave das Loucas. Eu só lembro do Cruzeiro das Loucas. Não, eu só tenho o Espaço Nave das Loucas. O Cruzeiro eu não tenho ainda. Se alguém quiser me dar o Cruzeiro das Loucas. Team America. Esse filmão aqui é sobre... Se eu achar algum, te dou. Pô, muito obrigado. Tamo junto. Rapaziada aí, quem quiser me mandar aí. Caixa postal tá aqui do lado. Team America é um filme feito com fantoches, com bonecos. E é super errado. Tem o Bin Laden. Tem umas coisas assim, tá ligado? Coisa de americano. Ha, ha, ha. Hum, esse aqui eu gosto, hein, dessa capa. Capinha simples, mas funcional, viu? Porque é, tá funcionando. Coleção Jurassic Park. Ó, que bonitinho. O Wilson, ele tem um VHS do Jurassic Park. Não sei se vocês já viram na coleção dele. É um VHS do Jurassic Park que é como se fosse uma pedra. A caixa dele é muito doido. Mas, bom, não tenho isso. Eu tenho a coleção aqui do Jurassic Park em DVD. É a... Deixa eu ver quais filmes vem. Vem o Jurassic Park, o Mundo Perdido Jurassic Park, Jurassic Park 3 e Jurassic World. Não, é uma aventura mirim, mas é aquela coisa meio aventura, feliz assim. Ninguém vai ficar em depressão. Ninguém vai dizer que é um filme de tiro, Jurassic Park. Inception. Não, desculpa. Inception. Pô, é só um filme de suspense, né, cara? O cara sonha lá e ele... Pá, pá. E dentro do sonho o cara vê... Pá, meu. Pá. É loucura, né, meu? Pá. O cara dentro do sonho, o cara vê o sonho do louco lá, meu. Pá. Muito... Muito louco, meu. Muito louco, mano. Pá, só o Magrão vendo pros loucos entenderem, meu. Pá. Loucura, meu. Ele tinha atividade paranormal desafio em Tóquio. É isso aí. Curtindo a vida doidade, mentira. É o Show de Truman. A fonte parece um pouquinho, mas é outro filme. Show de Truman, um dos melhores filmes do Jim Carrey. Se você não viu esse filme, veja esse filme, fora a crítica social óbvia dele. Ele também é um filmaço do caralho. É lindo a proposta dele, acho muito foda. A vibe dele é muito gostosinha. É um filme que dá pra rever logo em seguida que tu já viu ele, porque ele é acolhedor. É um filme acolhedor. Não sei, ele tem uma vibe acolhedora nesse filme. Não é uma vibe assim, ah, tô puto, não quero ver esse filme aqui, meia, tô revendo o filme. Não, é um filme acolhedor. Acolhedor. Atividade paranormal marcados pelo mal. É, rapaziada. Eu realmente vendi minha alma para o caramonhão. Pra ter uma coleção tão diabólica. Pânico 3. O que ele tava fazendo no meio das atividades paranormais, eu não sei. Nossa, ele tá lá no canto. I love you. I love you so much. Aí, lá vamos nós. Pânicozinho. Atividade paranormal dimensão fantasma. Are you fucking kidding me? Eu achei que já tinha acabado todos. Que bosta é essa, cara? Quantos desses eu comprei? Pelo amor de Deus, cara. São seis filmes. What the fuck? Você gosta de Old Boy? Então, acho que você vai gostar dessa reimaginação do filme pelos olhares de alguém que não entendeu o primeiro. Você vai adorar esta versão que estraga completamente toda a plot interessante do filme. Enfiando no cu de um americano e puxando depois repleto de bosta. Old Boy. Já agora, pelos caras que se consideram melhores do que os outros e relançam filmes clássicos. O que é basicamente cuspir na cara do primeiro diretor. Obrigado, americanos. Vocês mandam bem. É que esse filme me fez duvidar pra sempre do Spike Lee, de qualquer coisa que ele fizer. E eu digo isso puxando quarentena e quarentena dois. Consigo me divertir mais vendo qualquer um desses dois do que Old Boy e do Spike Lee. É isso, Spike Lee. Se um dia tu ouvir isso, traduzir pro inglês, eu espero que tu saiba. Que eu detestei o que tu fez. Ah, mas foi uma indecisão da empresa, não sei o que. Não, Spike Lee. Não, Spike Lee. Não conversa comigo. Nunca mais eu quero papo contigo. Jamais. Jamais te darei ouvidos. Água negra. É uma água. Ela é negra. Robomen. 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 Invencível, incontrolável, indestrutível. É o Bolsonaro. Ele está solto nas ruas e totalmente fora de controle. O retiro que eu acabei de dizer foi uma piada, tá? Eu só quero deixar bem claro aí, antes de qualquer processo. Isso se tratou de uma paródia. Eu não tinha lido o resto do texto. Eu não sabia o que ia dizer. Em um acidente provocado por um colega, um jovem cientista que trabalha em um projeto secreto... Projeto secreto se torna vítima de um projeto especial de armas e é mutilado. Outros cientistas transplantam seu cérebro para uma estrutura metálica com formas humanas e surge o Robomen, uma criatura com um desejo enorme de vingança e uma sede enorme de pica. Caralho. Filmaço. Os outros. Esse aqui, se eu falar qualquer coisa, vai ser spoiler. Veja os outros. Eu acho interessante. É uma ideia que hoje em dia já está batida, mas na época era interessante. Os outros. Legal. Da hora. Nosotros. Não é nosotros. É os outros. Veja os outros. Veja os outros. Inclusive, é suspense mais do que terror. Chumbo Grosal. Chumbo Grosal. Filmaço também. Outro filmaço. E aqui temos a versão gringa. Hot Fuzz. Mesmo filme. Tem uma versão importadinha aqui. Chumbo Grosso. Hot Fuck. Não é Hot Fuzz. What is this? Ah, Todo Mundo Quase Morto. É o primeiro deles que eu falei. Tá, mas e o chumbo fino? Ah, vai se fuder, cara. Todo Mundo Quase Morto é o Shaun of the Dead, que é o primeiro filme da trilogia. E aí depois vem o Hot Fuzz. Cara, cadê meu carro? Um filme do Ashton Kutcher, onde o carro dele some. A capa é muito foda. Parece que é um post do Igginho, tá ligado? O site. O site da Iggy dos anos 2000. Isso daí só os idosos do caralho. Só os fudidos vão entender. Triple X. Estado de Emergência. Se não me engano, esse aqui é o 2. O Diabo. Vesta e Prada. Ainda tem que ver esse filme. Falar eu tenho que ver esse filme parece estranho, mas eu tenho que ver esse filme em algum momento. Oh my God, o que é isso? Tudo que sua beleza pode ser? What the fuck? Uou. O que é isso? Some kind of propaganda de perfume. Oh shit. Legal. Use Boticário. Fragrâncias da Uretra? Acho que não é esse aqui, cara. Tá te confundindo. Ou te deram um perfume errado aí que tu andou usando. Não é esse aqui não. Não era pra esse aqui ser o Fragrâncias da Uretra, cara. Dá uma olhada aí com quem tu anda conseguindo teus perfumes. Outro box. Ziga do barulho. Fuga de Nova York. Esse filme é fudido, mas um clássico fudido. Um clássico dos fudidos. Eu tenho dois pôster disso aqui também. Tem muita coisa aqui dentro, como vocês podem ver. Outro daqueles boxes bem feitos pra caralho. Tá? Tá lá. Inclusive vem um chaveiro que tá no meu chaveiro. Vem um chaveiro que está já no meu chaveiro das chaves. Chaves da minha casa possuem referências de filmes, né? Não, o cara é muito cinéfilo. Para. Pum. Pra você que pensou que Rupert Grinch fez apenas Harry Potter e depois Moonwalkers, aquela bosta. Não. Ele também fez o grande. Pum. Um filme com Bruce Cook e Rupert Grinch. O Rony da trilogia Harry Potter. Sim, tem isso escrito embaixo. Olha que sacanagem. O primeiro cara não tem nada escrito embaixo. Aí o Rupert Grinch tá o Rony da trilogia Harry Potter. Que eu acho que também é uma... Por si só, é uma ofensa, tá ligado? Mas... Um é um verdadeiro gênio. O outro tem um poder de fogo inigualável. Pum. Emissão impossível. Emissão impossível. As imagens do filme estão dentro de balões e tem um moleque como se ele estivesse peidando os balões. O moleque tá literalmente peidando a sinopse do filme. Vai se fuder, cara. Capa quebrada. Na famosa coleção de capas quebradas aleatórias. Espartalhões. É, moleque. E o clássico adesivinho redondo das locadoras tá aqui na cabeça do Leônidas. Matrix Reloaded. Matrix tá em algum lugar daqui. Tá aqui o Matrix. Tava. 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 Porra. Vamos lá, vamos quebrar tudo. Pequena Grande Vida. Rapaziada fica nan aí, sei lá o que acontece. Rapaziada fica nan, nanopessoas. Não sei muito sobre esse filme. Ele é mais atual até, entre aspas, atual aí. Não é velhoso. Trovão Tropical. Jack Black. Robert Downey Jr. fazendo blackface, só que no filme falam que ele faz blackface. Então, acho que tudo bem, porque o personagem dele no filme faz blackface. Ou Robert Downey Jr. faz blackface. É uma complicação, né? Uma complicação esse ponto aí. Como eu não sou black, não sou face, eu não fiquei horrorizado pela atitude do Robert Downey Jr. Eu não posso dizer, mas eu achei, na época eu achei engraçado a ideia do personagem. Esse personagem é bizarro, porque o personagem é mega bizarro. Bizarro. O Ben Stiller nesse filme, cara, metade do filme ali, ele enlouquece e eu fico meio puto com o personagem dele. Mas depois volta tudo ao bom e do melhor. E a melhor coisa desse filme é que não tá escrita aqui. Tom Cruise tá nesse filme. Só que ele tá usando tanta maquiagem que não parece o Tom Cruise. O Tom Cruise tá nesse filme. Se você não sabe sobre isso, veja o filme e tenta adivinhar quem é o Tom Cruise. É só o que eu digo pra você. Se você não sabia sobre esse fato, veja esse filme de novo e tenta encontrar quem é o Tom Cruise. Porque ele tá lá, eu te prometo. Só não vou te dizer quem é. Como eu falei, Abraham Lincoln, matador de vampiros. Caçador de vampiros, desculpa. Lua de cristal. Coleção Lua de cristal e Super Xuxa contra o Baixo Astral. Pimba. Pimba. Pineapple Express. É, segurando as pontas. Pineapple Express. Filme aí do Seth Rogen com o James Franco, né? A dupla de maconheiros do cinema americano. Divertem, os moleques se divertem, né? Os moleques... Pô, deixa os garotos brincar, né, mano? Deixa os garotos brincar. Hulk faz os garotos pararem de brincar. Por favor. Faça os garotos pararem de brincar. A brincadeira dos garotos passou do brinco. Esse filme do Hulk... Matrix 1. Nem mostrei pra vocês. Ó, filha da puta. Só peguei o Matrix daqui, ó. Matrix 1. Mad Max. Quadrilogia Mad Max. Alguém me perguntou, tu quer o Mad Max? Não sei o que. Eu tenho o Mad Max aqui. Pô, se quiser mandar, me manda. Mas eu tenho a quadrilogia. Só saiba disso. Mad Maxzão. Mad Max... É Mad Max, né, cara? Pô, eu precisava de um Mad Maxzinho na minha coleção. Eu demorei pra pegar, inclusive. Outro box bonitinho. Showtime. With Ed Murphy. E o Robert De Niro. Caralho, eu demorei muito pra lembrar do nome do Robert De Niro. Isso aí foi um ultraje que eu cometi agora. Scarface. Scarface. Tachi. Imagina, alguém pega e puxa realmente mente esse Tachi. Táxi, filme de comédia. Passava na Globo o tempo todo. Essa merda tem o famoso ator... Ator que virou... Que virou apresentador, né? Jimmy Fallon. E a nossa famosa Gisele Bündchen. Atua muito mal. Desculpa, Gisele. Desculpa, Gisele. Não deu pra tu nessa época aqui. Não deu, cara. Não deu, pô. Pequena Miss Sunshine. House of the Dead, o filme. Eu não sabia que eu tinha isso. Eu falei hoje do diretor dele. Aquele boçal. Todos esses filmes são de ginais todos. Tudo comprado second hand. Quase tudo. Não tudo. Alguns são de loja mesmo. Mas a grande maioria é de sebo. Coisinha baratinha. Às vezes eu me passei ali. Teve uns que eu me passei ali. Não vou mentir. Tem uns aí que são... Tem uns carinhos aí nessa parecida, tá ligado? Mas a grande maioria é tudo foda-se, tá ligado? É interessante. O filme original, tu consegue bem barato. O jogo original, as pessoas metem a mão. Não importa. Tu quer comprar um jogo de Play 1 original? Foda-se. Foda-se, moleque. Tu vai pagar, tipo, 100 pila no jogo de Play 1 original, pelo menos. Hoje em dia. Aí tu vai comprar um filme? 14 pila. E eu lá chorando. Tipo, não quero pagar 14 pila nesse filme. Para! Senhor dos Anéis. Não vou falar nada. Não vou falar nada. Não vou... Não vou arriscar perder audiência, tá ligado? Falando. Não deixa nem eu começar a falar desses filmes, Senhor dos Anéis, né, mano? Senhor dos Anais, né, cara? É que a indústria de videogame, as paradas supervalorizam de um jeito imbecil. Principalmente se for Nintendo. É, pois é. Não, mas hoje em dia tá tudo supervalorizado. Eu ando tentando comprar. E tá foda, cara. Tá foda. Tá foda de achar as coisas. Por isso, ó. Se você tem alguma coisa original e quer se desfazer. Ah, tô com um jogo, mas nem tem um console. Manda pra nós. Caixa postal número 40. Vitor Esquiavão. Rua Tiradentes 2515. Centro de Pelotas RS-CEP 96010971. Cinema Yakuza. Tá aqui chiquitando na capa. Edição número 1 do Cinema Yakuza. Temos aí a edição número 2 também. Cara, esse é o de boia bonito. E eu achei por 30 pila. Simplesmente. Isso aqui que tá aqui, ó. Ele brilha, ó. O nome é o de boia, ele brilha, só que tá difícil de ver. Aqui, ó. Tá lá, ó. 30 pila essa edição. Só que a capa é a mesma coisa, tá ligado? Mas, boxzinho bonitinho. 30 pila num filmaço. É difícil tu achar filmaço barato. Isso, a indústria do filme tem... O mercado do filme tem parecido com o mercado do jogo. Se tu for pegar jogo japonês. Tokio Odaku no Tetua. Tá ligado? Sei lá, vai pegar por 30 pila. Tu vai achar. O jogo japonês, foda-se. Que ninguém nunca jogou. Aí tu vai pegar Super Mario 64, tu vai pagar 100 pila numa fita pra cima. Tá ligado? Então, Oldboy sai um pouquinho mais caro. Mas aqui, que é 30 pila pra quem tá acostumado na loucura, né, cara? Mas esse daqui eu só comprei porque eu sou muito fã do Oldboy. E era uma edição especial DVD duplo. Aí tu tá de palhaçada comigo. Se eu não pegasse isso aqui, era melhor que eu me matasse. Então tá lá. Outro Oldboy pra coleção de Oldboy. Eu tenho dois Oldboys e o Oldboy americano. Coisa horrível, cara. Tô toda endividada. Ghost in the fucking shell. It sucks. Filme ruim do Ghost in the Shell. Live action do Ghost in the Shell, mas exatamente. A pele que habito. Esse aqui é bom. Guardiões da Galáxia. Não sei porque eu falei isso. É o Guerra Civil. Eu acho que eu vi o Guardiões da Galáxia em algum lugar aqui. Vi. Guardiões da Galáxia. Vamos fazer um speedrun. Vamos speedrun. Bora. Guardiões da Galáxia. Civil War. Aqui já é terror. Os caras não me ajudam, né, meu? Eclipse Mortal com Vin Diesel. É um dos filmes do Riddick. Não sei se vocês estão ligados quem é. Não, não é ridículo. Quer dizer, é ridículo, mas não é esse o nome dele. Aqui deve ser o Riddick 1, então. The Chronicles of Riddick. Isso aqui é a Batalha de Riddick. Vai junto ali com o outro Riddick. Riddick 3. A maioria das pessoas não deve nem lembrar dessa porra e eu tenho os três aqui. Foda-se. Piratas do Cúribe. Shark Boy e Lava Teu Cú, moleque. Transformers 1. Transformers 1. Transformers 1. Mentira, esse aqui é o... A Vingança... Foda-se. Speed Racer. O lado dele não diz nada. Eu odeio essa porra desse DVD. E esse filme é ruim. Sin City. Uma chamada perdida. Jackass. Os caras de pau. Você tá ligado? Esses caras aqui, eles são pura resenha, né, mano? Esses caras. Eles vão longe. Eles passam dos limites. Tudo por uma gaitada. Motherfucking fucking you. Guardiões da Galáxia. Dragon fucking balls. Dragon Ball Evolution. A evolução aqui, na verdade, ela é um retrocesso. Só isso. A Maldição de Carrie com Experiência 2. Eu peguei isso aqui porque era double feature. Dois filmes. Cinema em dobro. Toma. Só que eu, na verdade, só queria pelo Experiência 2, né? Porque eu mostrei pra vocês o Experiência 3. Então eu precisava do Experiência 2. E tá aqui ele. E agora onde é que tava a Experiência? Puta. Que barril. Que que é isso aqui? Que merda. Que que é isso aqui? Me diz que é melhor. Oh, shit. Não. Tá, não. Vamos... Diz que que é isso aqui. Puta que pariu. Mib 2. Mib 3. Scooby-Doo-Bidoo. Salsicha. Como é que você emita mesmo? Não sempre esqueça. Salsicha. Eu quero comer cocô de cavalo. Scooby-Doo-Doo-Is. This is the good fucking movie. Esse um aqui, eu tive que comprar ele separado por mais caro em Curitiba. Só porque eu queria muito ele. Esse 2 aqui, eu fiquei muito tempo com ele em mãos. O 2 é muito bom. Ai, a Fantástica Aventura dentro do meu rego de Hugo Caralho. Não lembro o nome do filme. Foda-se. A capinha dele é bonita, hein? Toma, porra. Toma. Ui. Scooby-Doo Shit Edition. Do you love the characters from Scooby-Doo? So let's shit all over them. Olha lá. Esse aqui é o bad Scooby-Doo Movie. Clock Blockers. Desculpa. Clock Stoppers. Esse filmaço aqui da Nickelodeon. Que o moleque parava o tempo. Só que na verdade ele descobria que ele não parava o tempo usando o relógio. Ele na verdade deixava o tempo lento. É só isso aí mesmo. Box Coleção da Múmia. Foi um dos primeiros boxes que eu comprei na minha coleção. Tem o 1, 2 e o 3. Temos aqui, porra, grandes momentos. Tem o Escorpião Rei aparecendo feio pra caralho. Um dos piores CG da história do cinema. É isso. Toma. O que temos aqui? Karate Kid é trilogia. Não lembrava de ter isso. E é zika, tá? E é bonito, tá? Não lembrava de ter isso aqui não, hein? 1, 2 e 3 do Karate Kid. Toma. Só porrada. Só porrada. Só no Dali. Só vamos Dali neles. Toma. De volta para o futuro 2. Pra que que eu comprei isso? Mentira. Jogos Vorazes em Xanas. É o 1 e o 2. Só que tem um problema. Eu já tinha o 1. Então eu tenho 2 jogos Vorazes 1. 80 horas de live. Me esperam. Michael Jackson. O ladrão de raios. Não é nem esse o nome desse. Percy Jackson e o mar de monstros. Por que será que ele estava do ladinho do Hunger Games, hein? Você tira as conclusões que você quiser sobre a minha arrumação. Críticas direto na arrumação. Percy Jackson, ladrão de raios. Ou também conhecido como Percy Jackson, ladrão da porra do meu tempo. Tamo junto. Filmaço do Percy Jackson. Ótimo, hein? Bah! Filmão. Por falar em filmão, temos ele. O Amigo Oculto. O amigo de todo mundo de vocês aí. Não existe. Mama. Isso aqui é só um pedido mesmo. Horror em MTV. Vai pra puta que tio pariu. Drácula. O Príncipe das Trevas. E tá bem príncipe mesmo. Parece que é pra tu namorar ele. Parece que é uma biografia do cara. Drácula. O outro. Aquele que a capa é da pedra. Tá lá. Isso. Tamo junto. Esse Drácula é foda, mano. Esse foda é Drácula. Halloween 2. A versão ruim. Aquela lá. Que você não lembra. Ah, tá. Não, pera. Mas Halloween 2 é uma das melhores. Pô, então essa daí é o 2. Do 2. O 2, 2. Pra quem não gostou do 1, se fodeu. Tem o 2. Blade Runner. Good Movie. Aventura digital. Pega no Bilal. Toma aqui do lado do Percy Jackson. Não vou até separar. Coitadinho do Blade Runner. Ele não merece isso. É uma aventura, mas não merece isso. Will Smith. Eu roubou. Esse merece. Snatch. Pega no croquete. Tom Cruise e Guerra dos Mundos. Oh, meu Deus. Jumper. Ele pega num coque and he jumps on it. Harry Potter e as Relíquias da Morte. Legal. O Agente Tim. Esse é foda, tá? Esse aqui. Oh, my God. Frankie Muniz e Hilary Duff. É por isso que eu gosto desse filme. Parou, né? Parou. Até lembrei agora. Ai, que legal. Anjos e Demônios com ele. Com ele, Tom Hanks. O Código da Vinte com ele. Quem, Tom? Hanks. O Código da Vinte com ele. Quem, Tom? Hanks. Blade Trinity. Esse é zica, tá? O Justiceiro. Esse não é zica, tá? Que isso? Visões. Você pode ajudar? Não. Do diretor de Resident Evil e Mortal Kombat. Isso explica porque que eu peguei esse filme. Inclusive, se alguém achar uma cópia de Mortal Kombat 1 ou 2. Pelo amor de Deus. Esse inbox aqui, ó. Explode. Explode esse aplicativo postal aqui. Invasão. Olha essa caralha dessa capa. Preciso explicar alguma coisa? PNG com fundo branco ainda, mal recortado. Invasão escrito com a letra mais goofy do caralho possível. A pior fonte do mundo. PNG de um baratão por cima de um céu normal pra caralho. Horrível. Invasão. Blood Rain. Caralho. Como eu não aguento esse filme? Puta que pariu. Fui num lugar e tinha 900 cópias dessa. Porra. Por que uma locadora tinha 900 cópias dessa porra? Não sei, cara. Eu ficava catando filme. Agora eu vejo um filme maneiro. Blood Rain. Porra, tá de sacanagem. Resident Evil 2. Capinha laranja. Zica pra caceta. Oh my God. Filme de merda. Resident Evil 4. Olha, cadê o 1? Cadê o 3? Não sei. Quem sabe vai estar aqui um dia. Na caixa postal. Porque na minha coleção não está, infelizmente. Achei um box uma vez. O cara tava cobrando tipo uns 100 reais no negócio. Eu fiquei. Ah, tu tá de sacanagem. Que eu vou pagar 100 reais pra ficar triste, velho. Se for pagar 100 reais pra ficar triste, eu dou ali nesse daqui, porra. Homem Meteoro. Uma diversão magnífica, tá ligado? 10 pila. Drácula 2. Tá ligado? Depois do sucesso de Drácula. A história resolveu trazer outro vampiro aí pra nós. Drácula 2. É isso aí, pô. Tá ligado? Quem gosta de Drácula 1, de Drácula 3000, de sei lá quantos outros Dráculas que eu tenho aqui, que eu tenho que linkar todos eles depois. Tenho que tirar do meu tempo pra catar todos esses Dráculas. Porque, porra, tem Drácula aí, né? Não sei o que que eu tava com Drácula ali, que eu consegui achar todos os filmes do Drácula de uma vez seguida. Harry Potter, o box. Só que ele vai do 1 ao 7, eu acho. São 8. Alguma coisa assim. Eu sei que o último não tinha. Aí eu tive que comprar ele separadinho. Mas aí eu tenho todos os Harry Potter. Caça Fantasmas. Não vou nem falar nada. Que é aquele Caça Fantasmas, tá ligado? É aquele. Não é os antigos. É Mortal Games. Não é esse o nome em inglês. Mas é o Jogos Mortais 1, 2, 3 e 4. Tá lá. Eles realmente mortais, os jogos. Ah, não. É 1, 2, 3 e 5. Foi mal. Eu não tenho o 4. Se alguém quiser mandar Jogos Mortais 4, pode mandar. Se alguém quiser mandar Jogos Mortais 4 pra Xbox 360, pode mandar. Se alguém quiser mandar Jogos Mortais, que são literalmente jogos sobre morte pra minha casa, aí por favor não. No mesmo sebo e separadamente eu achei Colheita Maldita 1, 2 e 3. Children of the Corn. Não sei por que que eu achei os 3 no mesmo lugar. Não, nem, sei lá. Como eu já dizia o primo do meu amigo, que era inclusive mais velho do que ele, só que não tinha muita instrução sobre inglês. Gasbater 1 e 2. Gasbater 1 e 2. Filmaços aqui. Pra quem não entendeu, é Ghostbusters, mas ele falava Gasbater. A gente achava isso hilário. Xereca de Homens. Xereca de Homens 1. É, Sherlock Holmes 1 e 2. Não tem muito mistério aí. As Meninas Superpoderosas. Mentira, é Os Meninos Superpoderosas. Eu vou te dizer, isso aqui os caras só meteram esse nome porque eles estavam chapados, chapados. Não tem nada disso, não tem nada a ver com As Meninas Superpoderosas. Tem a ver que é uma merda, tem a ver que é uma bosta. E os caras meteram essa fonte por cima de um filme de porradaria. Os caras meteram essa fonte de corações aqui, ó. Os Meninos Superpoderosas. I love you, mom. Mas não, o filme é de porradaria e bobagem. Eu te achei lindo, Wesley Snipes. I love you. Blade 2. Rapaz, tá precisando do Blade 1 aí, quem tiver. Tron. O novo, tá? Não é o véio. Nossa, tem uma coisa horrível ali dentro. Deixa eu me curvar pra pegar isso. Me curvar perante a esse filmaço. Quem viu, viu. Quem não viu, já aguardei. Sessão filmes de herói. Mais ou menos, né? Temos essa bosta aqui, Doom. Baseado no jogo Doom. Só que temos o The Rock sofrendo em um filme de merda. Temos tartarugas ninja. Aquele de merda. Não gosto desse filme. Eu odeio o design dessas tartarugas ninja. Eu prefiro muito mais o velho, que não era usando CG. Aquele velho que não era CG. Era lindo, legal. Tão bonitinho. Aí eles fizeram com essas tartarugas novas aí, feias pra caralho. Bizarra. Detesto. Hackers. Filmaço. Filmaço, Hackers. Quem curte, assim, uma coisa bem anos 90, bem cyber tech shit. Esse filme aqui, Hackers. Olha essa capa. Não, olha essa capa, pelo amor de Deus. Olha essa capa. E o pior é que esse filme é famosinho, tá? Logan, pra quem gosta de Marvel, mas também gosta de chorar. Hulkums. O outro Hulk, né? Porque tem aquele outro, tem dois Hulk. Avengers, o outro que faltava. E Homem-Aranhas. Homem-Aranhas 2. O horrível. Do nosso parceiro Andrew Garfield. Que não recebeu um filme bom em sua carreira como Homem-Aranha. Uma pena. Eu acho que ele poderia ter feito um bom Homem-Aranha. Mas não foi passado. Ah, tá com... Ah, não, não, não. Constantini. Pimba. Toma. Keanu Reeves. Assassino de demônios. Street Fighter. A lenda de Chun-Li. Toma. Chun-Li. Assassina de virilha. Círculo de fogo. Toma. Foda-se. Sucker Punch. Filme bosta. Cocô. Tamo junto. O Besouro Verde. Filme bosta. Cocô. Tamo junto. Obrigado, Lessandra, por esse filme bosta. Mas eu adoro ele. Eu queria muito ele. E Lessandra conseguiu pra mim. E eu estou muito feliz. Mas esse filme é bosta. Mas eu adoro ele. Tem um cadeirante vilão. Tamo junto. Tomb Raider. 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 O Toqueiro Fantasma 2. O inimigo agora é outro. E é a urina de fogo dele. Filmaço. Filmaço. Esse é quem? Esse daqui é um dos bons. Deadpool. Eu gosto dessa capa do Deadpool. Eu acho legal que foi feita em branco com o detalhe do olho dele e do título. Ficou bem bonitinho. Spymate. O Agente Animal. Olha essa capa. E me disse que tu não iria comprar esse filme também. Olha. Olha no fundo dos olhos desse macaco de óculos. Com uma arma em ultra perspectiva. E me disse que tu não compraria ele também. Tu não tem coragem. Tu não tem coragem de dizer que tu não compraria. Eu sei que tu compraria. Tomb Raider. Tomb Schwasnäger ou Predador. Not Schwasnäger Predador 2. Where did Schwasnäger go? Alien versus Predador. Krampus. Super Monkey. Olha pra esse macaco. Tecnológico. Metendo a mãozinha. Depois dando um soco no ar ali. Será que ele tá fazendo? Porra. Vai dizer que tu não compraria. Claro que compraria. Porra. Par de sacanagem. Radical. Totalmente radical. Olha pra esse macaco skatista e diz que se tu pudesse tu não compraria. Compraria. Tenho certeza. Bud. O Cão Amigo. Simplesmente o Super Cão. Ele pula. Ele consegue jogar basquete. Como Cães e Gatos. Não no jantar nem no almoço. É o nome do filme. Como Cães e Gatos 2. Homem-Aranha Shit Edition. É o primeiro do nosso parceiro Andrew Garfield. Ultimibe Man in Black 1. Esse daqui é importado. De novo não por mim. Foi comprado no Seba assim já. Boxinho bonitinho. Pica. Pica que só hein. Esse daqui é bonito. E é velho hein. É velho esse DVD. Não sei de quando é que é. Mas dá pra ver na cor dele. Ele deve ser lá do inicião do DVD mesmo. Exterminador do Teu Furo. Exterminador do Teu Furo. A Salvação. Nunca vi esse. Essa capa é muito louca. Essa capa é do caralho. Tan 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 tan. Olha aqui. Capa maluca. Porra todo brilhosão. Tá ligado? Cromado é a cor do Exterminador Futuro 2. Sabe quantos reais é mais ou menos todos esses filmes? Cara se eu conseguisse vender eles por um pouquinho mais caro do que eu paguei. Que eu conseguiria tranquilamente. Porque tem muito filme de um real e de três reais aqui. Normalmente quando tu acha uma coisa dessas. Você consideraria-se como um garimpo. Tu pode escolher o valor que tu quer pra vender. Por exemplo, as coisas importadas. Eu já subiria, sei lá, pra uns 30 pila tudo. Não importa quanto eu paguei. Se for uma coleção. For dois filmes. Já fica, por exemplo, uns 50. Pra não ficar 60. Só pra ficar legal. Tá ligado? Aí, porra, sei lá quanto é que daria isso. Mas com certeza uns bons mil reais aqui. Porque eu sei que tem uns mil reais aqui nessa estante. Porque não tem só filme de um real. Tem também umas coleções pegas da internet. Umas outras coisas assim. Tem bastante coisa cara aqui. Mas assim, é uma vasta coleção. São 800 filmes. Não tem como não ser uma vasta coleção. Mas no momento não tô interessado em me desfazer não. Porque é um hobby bem divertido pra mim o colecionismo de filme. Kill Bill 1 e 2. O box. Gostoso esse box. Paguei... Não vou dizer que caro. Mas sei lá, tipo, paguei 30 pila nele. Tá ligado? Que seria... Seria caro na época. Uns 40 pila, acho que foi. 20 pila cada, então, o filme. É caro pra um filme. Normalmente tu consegue filme por 15 pila. Seria o preço já aceitável mínimo. Mas esse daqui eu paguei um pouquinho mais. Porque eu curto os filmes. Foda-se. Dinheiro é meu. O Todo Poderoso. Todo Foderoso. Já vi também. Filme que me gusta. É um outro filme daqueles que não é genial. Mas é um filme feliz. Que te diverte. Diverte a família. Tá ligado? Alien vs Predador. Alien 1. Aliens. Alien 3. Nem sei o que tem aqui no meio. Predador. Predador 2. Alien vs Predador 2. E Alien 2. É isso aí. Tem todos os filmes de Alien e do Predador dentro desse box bizarro aqui do Alien vs Predador. É foda esse box, mas ele é muito molengo. Eu não sei porquê. Esse aqui também é gringo. Ou seja, os gringos são molengos. Quebro todos na porra da porrada. 2 é bom. 3 é demais. Comédia romântica. Coleção maldita do fantasma. Fantasma. A coleção completa. Esse aqui também veio com um postre. Inclusive é um postre que tá montado. O box é pica. De novo, daqueles caras que fazem os boxes fodas. O maluco bom é esses caras que fazem esses boxes aqui. I fucking love you. I love you. Mas muito caro. Claro, né? Pra valer o esforço todo. Mas é muito bom. Rain Over Me. Reine Sobre Mim. Filme mão com Adam Sandler. Nunca vi. Falei que é filmão só porque sim. Uma Noite Escura. Filme 29 do London Archives. Achamos ele, o próprio filme 29, que tava perdido, que tava sumido da nossa coleção. Meu pau na tua mão. Pronto. Acho que oficialmente temos todos do London Archives, cipá. A Morte das Brincadeiras Mortais. Ah, não. A Noite das Brincadeiras Mortais. Tô chapado. O Sem Aviso. Todos dessa coleção. Todos? Todos dessa coleção deles, que é como se tivesse uma fitinha VHS sendo puxada. Eu acho fofinho. É bonitinho. I like it. Me gusta. Também tem outros aqui deles, ó. Trilogia dos Vampiros. É outro dos que tava bem baratinho naquele dia, que tava lá por um real, tá ligado? Acho que esse aqui também tava bem barato naquele dia. Parceiros do Crime. Esse filme aqui, ó. Uma produção de Quentin Tarantino. Mas eu já ouvi dizer que pra tu conseguir esse tipo de título, às vezes tem maluco que bota isso no filme e mal conhece o cara. Tá ligado? É só tipo... Sei lá. O Tarantino diz um dia pro cara. Pô, vai. Dá-lhe. E o cara já mete uma produção de Tarantino. Tá ligado? Então é meio perigoso tu ir por essas coisas que diz na capa. Sempre cuide se é realmente uma produção. Aquele ali talvez seja, mas tem outros que não é. O amor é cego. Uma comédia de peso. Jack Black vê a mina gorda como magra. Aí se apaixona e depois descobre que ela é gorda, mas a paixão segue. É isso. Pá, não acredito. Não acredito que vocês não esperavam que ia ser essa a plot. Olha esse box. Olha essa porra. Toma. 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 E aqui, todos os filmes. Isso aqui é uma saga. Na versão, se eu não me engano, americana. Não sei o que foi aquela versão lá. Eles lançaram só um. Que eu acho que era esse daqui. The Girl with the Dragon Tattoo. E aí tem essa outra versão aqui que na verdade são quatro filmes. Tem que ver eles ainda pra ver qual é que é deles. Não vou ficar aqui mentindo que eu sei qual é que é deles. Isso aqui é uma daquelas coisas caras que eu tava falando pra vocês. Eu acho que é o box mais lindo que eu tenho. Ele é, porra, muito bonito. Olha esse aqui, hein. Esse é bonitaço, hein. Com relevinho. Hum, que delícia. Para, né. E tá lá eles, ó. É a trilogia final, né. A final que na verdade é o começo. Vocês estão ligados qual é que é do Star Wars hoje em dia? Já eu acho. Mas é o 4, 5 e o 6 aqui. Vamos falar de filme de macho. Coleção Velozes e Furiosos. Em Blu-ray. Do 1 ao 8. É aí que a gente separa os meninos das criancinhas. Dos bebezotes, tá ligado? É aí que a gente separa os meninos dos bebezotes. Isso aqui é uma série do Robocop, aparentemente. Eram 4. Eu não entendi e peguei 3. Achando que era algum tipo de trilogia ou sei lá. É um bagulho random do Robocop. Eu não lembro agora. Eu lembro que eu pesquisei na época e foi muito difícil de entender. Até pra colocar no... No Leather Box. Boys in the Hood. Filmaço. Vejo. Lock, Stock. É isso? Lock, Stock. And Two Smoking Barrels. É outro naquele pique do Snatch. Não vi ainda. Tem que ver. E aqui tem uma união de dois filmes que é Rajada de Sangue e Anjos do Inferno. Se liga no Rajada de Sangue ali, ó. Pimba, Rajada de Sangue. Os Incríveis. Os Incríveis 2. Vida de Inseto. Bimúvio Amarelo. Era uma obrigação isso acontecer. Bob Sponch. Número 23. É um filme doido. Onde o Jim Carrey começa a pensar sobre números. E ele começa a descobrir que todos os números na vida dele, tudo que ele pensa, levam o número 23. E ele começa a ficar louco. Louco. Uma curiosidade intrigante. A última vez que eu tava vendo esse filme, eu fui de brincadeira assim. E falava, cara, isso aí não faz o menor sentido. E eu falei com todas as palavras. Isso não faz o menor sentido. É só tu fazer conta qualquer. Aí eu comecei a contar as letras do meu nome. E deram 23. E aí eu falei, tá, beleza. Coincidência. E aí a gente ficou, tipo, chocado assim. Tava aí a minha namorada e a gente ficou... Será? Não. Para, para. Nada a ver. Aí eu falei, ah, porra. Que bosta. Que nada a ver. Aí a gente foi contar as letras do nome dela. E era exatamente 23 também. Aí a gente parou aí e não quis mais contar. Porque a gente ficou meio amedrontado. Mas... Tá aí. Existe o mundo, sim, das... Das coincidências bizarras da vida. E toma. Comer, rezar e amar. Por água abaixo. Shrek para sempre. Shrek terceiro. Shrek dois. Não, mas beleza, pô. Tu vai em sebo, tu deve conseguir outro, né? Já que esse aqui que tu já conseguiu num sebo não foi bom, tu consegue outro. Tu consegue. Shrek um. Então, desde então, eu possuo dois Shrek uns em capa preta. E um monte, todos os outros em capa verde. É um crime isso daí, eu sei. Evangelha Onzada, tá? Ratatouille. Logo em seguida, Ratatouille. Barquinhos. Mega Mente. Digimon, o filme. Esse é ziga pra caralho. Emoji, o filme. Foi sete reais isso aqui, só. Jimmy Neutron, o menino gênio. Eu amava esse filme. Wallace Gromit. Toda cópia de Wallace Gromit que eu acho tem esse problema aqui, ó. Tá puxado aqui o plástico dela. Eu não sei porquê. Eu quero muito uma versão boa desse daqui, porque tem a capa amarela e é muito fofinho. Os carrinhos. Esse daqui tá com um solto. Descobri que não era uma outra caixa, então a gente tá com sorte. Só teve mais uma última caixa, eu achava que eram duas. Esquiavones, o filme. Pra quem não sabe, aquilo é uma das poucas cópias físicas de Esquiavones. Esquiavones, o filme. Tá lá, cara. É isso, existe mesmo. Tá aqui, ó. Esquiavones, o filme. Tá rindo do quê? Do Adam Sandler, que não tem graça, de fato. Ele não é sobre rir. Cópias de filmes que eu peguei sem querer mais de um. Então, o Lado Obscuro da Lua, tem o 2 Lado Obscuro da Lua aqui. O Sorveteiro e o Hangar 18, aquele merda lá. Tem bastante dessas outras cópias, porque sem querer no site, no dia que eu tava comprando, eu não vi que eu tinha metido já umas cópias. E aí eu apertei o botão de comprar todos. Depois ele considerou aquelas primeiras cópias que eu tinha colocado. Então, ele basicamente pegou todas aquelas soltas. E acho que eu tinha, tipo, umas 14. Eu comprei sem querer 14 filmes a mais. Iguais aos outros. As Loucuras de Dick Jane, esse aqui eu já vi. Eu falei do meu passado e me condena, tá aí ele. O do Bruce Campbell lá, eu tenho outra cópia dele também. Efeito Brabuleta 1, esse aqui é o que eu gosto. Jogos Vorazes 1, esse aqui eu não gosto. Uma Paixão para Duas, esse filme é meio doido. É um filme do Robert Downey Jr., só que ele é estranho. Então, o clima é bizarro. Todos se passam num apartamento. O filme começa já na frente do apartamento dele. E chega uma mina, que é a namorada dele. Só que daí chega outra, na frente do apartamento, assim. Então, esperando ele abrir a porta. E elas começam a conversar. Ah, o que você tá fazendo aí? Ah, tô esperando o meu namorado que vai abrir a porta. Aí ela, ué, mas eu tô esperando o meu namorado que vai abrir a porta também. E aí, tá ligado? Aí o resto do filme é o resto do filme. Aí rola uma tensão ali, já. Tipo, que poesa. Como assim? O mesmo namorado? Que poesa? O que tá acontecendo nessa porra? Aí descobre que ele é um traíra do caralho. E aí, porra, o resto do filme se passa todo dentro do apartamento. Elas conversando e cobrando ele pela bucetagem. Tem, inclusive, uma cena que ele finge se matar. Que é incrível, cara. Homem de ferro. Missão quase impossível. Eu não sei que merda é essa, mas parece ser daqueles filmes de paródia. E tem o Michael Jackson. Michael Jackson em missão quase impossível? O que Náufrago, Miss Simpatia, O Parque dos Dinossauros, O Sexto Sentido e Harry Potter têm em comum? Todos são alvos da hilariante sátira missão quase impossível. Eu acho que isso aqui vai ser tudo as comédias, gente. Fudeu. Eu queria que essa hora não chegasse tão cedo, porque aqui tem muita coisa. Se for as comédias, fudeu. A Feiticeira. Não vi ainda, não sei dizer. Cartas pra Julieta. Tá ligado, né? Amizade colorida. Já vi. Esse daqui é uma sequel do... Uma sequência, né? Daquele do Ligeiramente Grávidos. Aquele com o Seth Rogen, que eu mostrei há muito tempo atrás. Que foi quando caiu a primeira vez a live. É uma sequência que ele é da perspectiva dos amigos mais velhos deles. Show de vizinha. De repente é amor com o nosso parceiro Ashton Kutcher. Hannah Montana, The Movie. A Filha do Chef. Meia Noite em Paris. Ressaca de Amor. Linda, te amo. Te amo. Hilary Duff. Lizzie McGuire. Tá? Um sonho popstar. Adam Sandler Session neles. Adam Sandler Session neles. Temos Zoran. Temos... Cada um tem... Cada um tem a gêmea que merece. Esse é filmaço, hein? Esse é filmaço. Eu sabia que tava faltando uns da Adam Sandler. Toma, juntos e misturados. Cês pensavam que não tinha todos, né? Cês pensavam que tinha acabado. Cês pensavam que tinha acabado, né? Toma, eu os declaro, o marido e o Larry. Cês pensaram que tinha acabado. Cês pensaram que tinha acabado essa porra, né? Como se fosse a primeira vez, porra. Cês pensaram que acabou, né, mano? Cês pensaram que acabou, né? Gente grande. Toma. Cês pensaram que acabou, né? Cês pensaram... Acabou mesmo. Johnny Knox, viu? O cara do Jackass tentando atuar Não é nada que eu me lembre de ter acontecido E tem o The Rock, eu preciso ver Sem Lei, filme de porrada aí, sei lá que porra é essa Bom copy, bad copy, pra ação também O Grande Truque, esse aqui é maneiro É The Prestige o nome É bem interessante, é sobre um ilusionista E outro que tão batalhando pra ver quem é o melhor E aí pra se provar quem é o mais fodão Eles tem que ir sempre muito além E aí eles vão muito além pra provar quem é o melhor ilusionista E é um filmaço, é interessante esse aqui O que a gente tem aqui? Looper, depois do sucesso do Jumper Também tem aqui Contra o Tempo, esse aqui é daqueles de loop temporal Só que tem o Jake Gyllenhaal Ilha do Medo, outro aí de suspense Com o Leonardo DiCaprio, esse aqui é fodinha também O Corvo, que é do baseado Do Edgar Allan Poe Me travei todo pra falar Esse filme aqui eu gosto muito Prenda-me se for capaz, recomendo pra caceta Quem não viu ainda, Prenda-me se for capaz Leonardo DiCaprio, dale Em conversão também temos coisas como isso aqui Ghost Dog, não faço ideia do que que é O foda é que a locadora, ela tinha cópias Várias cópias de tudo, né? Eu só tenho várias cópias do Tomb Raider Eu não tenho várias cópias de tudo Foi só eu falar Eu não tenho várias cópias de tudo O cara tem dois O dublê do diabo E ele nem sabe que filme é Ele só comprou sem querer duas vezes Deixar isso aí Vamos fingir que vocês não viram nada Tá ligado? Stan Helsing É um filme que é tipo o Van Helsing Só que ele é Um jovem chamado Stan Eu acho que ele é da família do Van Helsing E tem o Kenan Do Kenan e Kel Só que ele não tá na capa O que eu achei Ah não, ele tá assim Ele tá assim Ele tá voando Vestido de super-homem Lá em cima É isso aí Stan Helsing Clássico Starsky e Hutch Comédia Momento comédia aqui da live Tem muitos Momento comédia aqui O Âncora Porra, esse aqui é muito bom também Ron Bungard Acho que é Ron Bungard Esse aqui é foda-se pra caralho Sexo, drogas e jingle bells Acho que é É O nome é uma merda também Achei o Se Eu Fosse Você 1 Achei a grande família Tá lá, porra Filmes brasileiros Sabia que ia ter mais de vocês ainda vindo Vai acabar de novo o espaço da comédia Sendo que eu acabei de tentar arrumar mais espaço pra ele, cara Eu sempre acho que eu tenho menos filme de um gênero do que eu tenho, cara Olha isso aqui Projeto X Caçada no submundo Eu só acho essa capa hilária, não sei porquê, cara Olha essa porra, mano House of the Flying Daggers Esse aqui, como é que é o nome em português mesmo? É o clã das adagas voadoras, eu acho que é, não é? Porque não é a casa das adagas voadoras, eu acho que é o clã Yes, caralho, yes Yes, caralho, yes Yes, caralho, yes Dente Grande 2 Sabia, porra, em Blu-ray ainda por cima Quem achar os outros filmes da Dancender que você não ouviu eu dizendo aí Tipo, Little Nick, aquele que ele é um diabinho lá Manda pro pai, manda pro pai Tô, a mofada do dente Loucuras na Idade Média O nome desse aqui em inglês é mais engraçado É alguma coisa tipo Black Knight, alguma coisa assim Porque ele é Black e ele é Knight E aí faz sentido a analogia Te amo Cult Classic, esse aqui já Super bad Taxi 3 Taxi 2 Agente 86 Esse é uma merda Irmão de Espião É com o Sacha Baron Cohen, aquele que fez o Borat Eu esperava muito desse filme e eu não gostei Uma Viagem Muito Louca Bunda Os cara é foda Todo Mundo Hispânico Repito Todo Mundo Hispânico Uma comédia totalmente caliente Eu vou só largar esse filme e a gente vai fingir que não aconteceu Pagando bem que mal tem Eles fazem um pornô Pra tentar pagar as contas Só que daí acontece aí uns romances aí, né Esse aqui é de romance Puta que pariu Atividade supernatural Uma paródia sobrenatural Tem a mina da bruxa de Blair ali ficando vesga na capa Legal E tem ali o pessoal da atividade paranormal Mais uma paródia pra lista Tropa de Elite 2 Uma paródia Mentira Tropa de Elite 1 e 2 Que temos aqui Os dois empacotadinhos, bonitinhos Um amor e uma 45 Sei lá que porra essa Então ele vai parar aqui do lado de Tropa de Elite Que eu não faço a menor ideia A hora do acerto com Jack Chan Capinha Hummm Delícia A hora do acerto com Jack Chan Capinha Hummm Que merda Tá toda torta, toda fodida Nossa, é por isso que ele comprou outra Sim Infiltrado na clã O cara se infiltra na clã Hummm E é isso aí Kingsman Esse aqui é o 2 Eu não tenho o Kingsman 1 aí, ó Quem quiser mandar o Kingsman 1 Defender Nem sei que porra é essa Vamos indo Hellboy 1 Hellboy 2 A Torre Negra Zica Twelve Monkeys Os Doze Macacos Filme intrigantissíssimo aí Do nosso parceiro Bruce Willis Gosto desse filme, hein Bonitinho, hein Bonitinha Essa capinha aqui Gostosinha De olhos bem fechados Um dos filmes do Kubrick Que eu ainda não vi Então pode me culpar aí Tenho que ver E verei Verei ainda Eyes Wide Shut Drive Tá ligado? Porra, todo verdadeiro Sigma Tem que ter esse filme na coleção Senão tá de sacanagem Amnésia Filme interessantíssimo aqui também Dá-lhe Se você não viu ainda Recomendadíssimo Digamos assim O cara esquece as coisas É isso aí Truque de mestre Truque de mestre 1 É aquele que os caras São ilusionistas Mas roubam coisas Sei lá como é que é o bagulho Eu vi os dois E não me lembro mais O Guarda Costas 2 Você não vai acreditar No que tem aqui dentro Mas é o Guarda Costas O Vamos de novo Você não vai acreditar No que tem aqui dentro O Guarda Costas 1 Pronto, agora eu consegui falar V de Vingança Bonitinha essa capa aqui Do V de Vingança Gosto desse filmito Valeu Mr. Diego Pela raid Os suspeitos Não os seus peitos Que isso Diego O Homem dos Punhos de Ferro 1 e 2 Com atuação aí do Riza Que é da Wutan Clan Se eu bem me lembro Grupo de rap Operação Invasão 1 e 2 Eu ainda não acredito Que eu achei isso A venda É um filme de porradaria Tailandês Pode ser? Chinês? Não lembro agora Se é chinês ou tailandês Filme de porradaria maneiro E eu consegui o 1 e o 2 dele Que eu já tinha visto Pela NET Quando era bem mais novo Ninja Killer Se liga A capa é uma merda Olha a porra da fonte Olha a porra das fotos Que os caras escolheram O maluco tá com um traje Todo social fudido Embaixo Ninja Killer Tudo esticado Cagado E embaixo O Eliminador Tudo fudido Parecendo World Art Vambora É isso Isso que é logo O Diário de Bridget De Homines Nunca vi esse filme aqui Mas eu passava toda hora No canal TNT Sem pausa Tudo acontece em Elizabeth Town Esse aqui tem a linda Essa guria aqui não dá Kirsten Dunst É a Mary Jane A clássica Mary Jane O Virgem de 40 anos Futuro de vocês aí Meu namorado é um zumbi É isso aí Esse aqui é vocês agora Programa de proteção Para princesas Programa de proteção Para princesas Ah vocês Não é vocês Porra vocês são Tudo zoado Deniro e Patino Toma As duas faces da lei O justiceiro Mas não é aquele Toma Você nem conhece isso Foda-se Wolverine imortal Duvido Porra nada que um pouco de ácido Não faça com o cara Devastação anal Mentira Devastação em Los Angeles Parece uma bosta Esse aqui Eu tenho que ver ainda Para saber como é que é Os efeitos Porque parece Parece aqueles que é Feito direto para o DVD Também que nem eu falei Para vocês Olha essa capa Essa aqui não é capa De filme bom não Porque é capa horrível Um crime de mestre Só os fodas Anthony Hopkins E o nosso parceiro Ryan Gosling Animais Noturnos Jake Gyllenhaal E a mina lá High School Musical One Edição especial Libero 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 Sim High School Musical 3 Agora eu sei Que tu é gay Não tenho Não tenho o 2 Não tenho o High School Musical 2 E é por isso que esse High School Musical Ele fica separado do resto Ele fica aqui em cima Que é para sempre eu me lembrar Que eu preciso comprar o 2 Se tiver o 2 aí Conseguir me enviar Aceito Para caralho Se quiser Ah eu tenho os 3 Não vou te enviar só o 2 Me manda todos Foda-se Eu fico com 2 High School Musical Um 2 High School Musical 3 E um High School Musical 2 X-Men coleção completa Isso aqui foi uma coisa engraçada Que aconteceu Eu comprei todos os X-Men separados Todinhos Inclusive eu tive que pagar mais caro no 3 Porque eu não estava achando ele É o X-Men 2 e o 3 aqui Aí eu fui na última viagem X-Men coleção completa Tudo em um só Tudo em um só Volverine Mortal Já vem tu aqui Seu boçal do caralho Fudido Volverine Mortal Aquele lá Vocês lembram dele? Trilogia Robocop What the fuck Trilogia Robocop Eu nem lembrava que eu tinha isso Mas como eu falei para vocês Eu tinha algum dos filmes aí Eu tenho os 3 Tudo de uma só vez Toma Robocop neles Robocop Esse filmaço aqui Demolidor Quem não viu não veja Nossa que interessante Ele tem um Robocop A trilogia Mas depois ele tem um Robocop solto Uau Mais um filme que ele comprou solto Ele é burro Yes Robocop Nossa ele tem um Robocop novo Aquele filme de merda Sim Olhando assim deve parecer que eu sou super fã do Robocop O cara tem a trilogia Tem mais um solto E tem a porra da série E tem o novo Eu só vi o novo E o primeiro Eu nunca vi o resto Hamstercock Não sei se você sabe né Que é a abreviação Fica Hancock O cara é de Hamstercock Convergente Divergente E eu não me diverti gente Zatoichi Tá lá Takeshi Kitano Não curti tanto quanto eu esperava que ia curtir Achei que ia ser melhor Não curti esse filme Não sei por que Normalmente eu gosto desse tipo de coisa Mas esse aqui eu não curti Hora do rush lindo pra caralho Isso é hora do rush lindo pra caceta Ele vem com essa merdinha aqui que só protege aqui Mas eu deixei Hora do rush Porra Olha essa porra Tá com ruído essa porra? Tá com ruído essa porra Arizona nunca mais Todo mundo em pânico 4 De 4 Todo mundo em pânico 3 Edição especial Blu-ray É óbvio que eu ia pegar essa porra Ele inclusive aqui tá como 3.5 Eu preciso ver essa porra aqui ainda Com coisas com cortes Esse aqui é o picão deles Cara Esse aqui é o picão Todo mundo em pânico 2 Talvez um dos mais fracos da trilogia original E o todo mundo em pânico 1 Que é muito bom Então com certeza o 2 é o mais fraco Se eu acabei de falar que o 3.5 é foda O 4 já é horrível Então não preciso nem falar isso Super Size Me Documentário aí sobre o cara que ficou comendo só McDonald's E documentou isso É interessante essa porra aqui Mas foda-se Fahrenheit 11 de setembro Outro filme aí de vida real De documentário de coisas Achei essa porra solta lá Peguei também Por que não? Por que não ter todos esses? Homem de Ferro 3 Homem de Ferro 2 Essa daqui eu odeio essa capa Eu acho essa capa feia pra caralho Parece uma capa de um Sei lá Uma festa infantil Que alguém tentou montar rapidácea Não conseguiu Eu sou a lenda Tá lá O Grande Dave Já ouvi dizer Gente que tinha medo desse filme Não sei porquê Mas é um filme Em que o Eddie Murphy é gigante E ele é meio que um robô Controlado por um monte de mini pessoas É isso aí Talvez seja por isso Que as pessoas tem medo Não sei Vizinhos 1 e Vizinhos 2 Seth Rogen com Adam Sandler É o fim Horrível Horrível É um filme que tenta quebrar a quarta parede Seth Rogen com Jonah Hill Com o Tem até o Michael Sarah no filme Mas ele não se cria no que propõe Premonição Não confundisse com os filmes Premonição Olha essa porra dessa capa É um cara saindo de dentro de um olho Tá tudo fudido Treze homens e um novo segredo Vocês já sabem o que que vem aí né Doze homens E outro segredo E embaixo Onze homens Chegamos ao fundo da porra da caixa Bora Onze homens E um segredo Doze homens E outro segredo Inclusive tem uma mulher No meio dos homens E treze homens E mais um segredo Eu não sei pra onde é que eles iam depois Porque o nome do filme em americano Em inglês Era Ocean's Eleven Aí Ocean's Twelve E aí Ocean's Thirteen Então eles podiam fazer Quanto eles quisessem Podiam fazer o Ocean's Twenty Ocean's Thirty One Ocean's Sei lá o que Tá ligado E no Brasil a gente resolveu Não vamos meter um nome extenso pra caceta Onze homens E um segredo Doze homens E outro segredo Treze homens E mais um segredo Quatorze homens e o que? Quatorze homens e Dales Segredo Mistério Quatorze homens e um mistério bizonho Ah mentira Batman Batman o retorno E Batman eternamente Eu não tenho Batman e Robin Até onde eu me lembro Se não me engano O nome do filme é Batman e Robin mesmo E se for Não possuo ele Então se você possui Dá pro papai O filme Anos incríveis É dias incríveis É isso Filme de comédia Sobre uns véio ficando véio que nem eu Uns véio ficando véio que nem eu E achando que tem que ser jovem Chat room Algum filme sobre aquelas épocas cagadas Do De usar computador pra mandar mensagens Não sei ainda Qual é que é Espero muito ver Ver ele ainda no futuro Porque aparentemente é sobre romance Através de um chat Vampiros que se mordam Mordam Falei bem agora A paródia de Crepúsculo Vampiros que se mordam E tem o outro aqui também Relaxa A gente tem A Saga Molusco Anoitecer A Saga Molusco Uma Noite no Museu Uma Noite no Museu 2 E Uma Noite no Museu 3 Não preciso explicar nada pra vocês Vocês conhecem até melhor do que eu Essa porra aqui Encontros e desencontros Isso aqui já vai direto Lá pros dramas Noviça Rebelde Clássico aqui Uma coisa bem bizarra Eu O dia que eu comprei esse filme Eu não sabia nada sobre ele Antes Eu só sabia o nome BR dele Que era Noviça Rebelde Aí eu me acordei cedo no dia E passei por uma postagem no Instagram Que tava falando num negócio Só que eu não lembro o nome E aí beleza De tarde fui Peguei Ah é Eu já tinha um filme Eu fui cadastrar os filmes Que eu tinha comprado No dia anterior E eu tô cadastrando os filmes E não consigo achar esse aqui Por Noviça Rebelde Porque não é o nome dele E aí eu catei o nome inglês E quando eu catei o nome inglês Eu descobri que a postagem Que eu tinha visto Era do Dessa porra aqui No exato dia Eu tinha visto a mesma postagem Tipo uma horinha antes Era o nome desse filme aqui Em inglês Que eu não lembro agora qual que é Rikyo Simplesmente Rikyo Um dos meus filmes favoritos Acho que é O meu filme favorito Que eu vi mais tarde De todos Eu fui descobrir esse filme Em 2019 Com os moleques do servidor Descobri não Já conhecia Eu só falei Cara um dia eu vou parar Pra ver essa merda É marcante o quão ruim ele é Se tornou direto O melhor filme Que eu já vi na minha vida Não vai ter uma vez Daqui a pouco vai ter um filme Que tu vai ver Umas duas, três vezes E tu vai dizer Pô já vi o suficiente Eu vi no mesmo ano Três vezes esse filme E não foi Algo ruim De forma nenhuma Eu mostrava pra cada amigo Diferente que eu mostrava Era a mesma diversão Porque eu sabia Nossa agora vem uma cena incrível Ele vai se surpreender Acontecia O cara se surpreendia Aí eu Nossa agora vai vir outra Ele nem espera por isso Já vinha Acontecia de novo O cara se surpreendia Eu paguei caro por esse filme aqui Porque ele é eu que importei É o filme que eu importei É esse aqui Pera é ruim ou não Cara se tu não entende Tu não tá entendendo É horrível E é isso que faz dele ser O melhor de todos Ele é um ruim Tão ruim Que ele é perfeito Ele foi feito Pra ser visto com teus amigos Foi feito Pra ser visto assim Cara Esse filme é bizarro Ele não para um segundo Não para um segundo E não é de comédia É filme Ele tenta se levar a sério Em muitos momentos Ele não para um segundo Tá sempre acontecendo alguma coisa Cara É o filme Anti-tédio Se tu ficar entediado Vendo isso daqui Nunca mais Vê um filme na tua vida Nunca mais Vê um filme na tua vida Se tu não conseguir ver Esse filme aqui Esse é o filme Confia Que se tu quer Uma coisa divertida Ridícula Ridícula É isso aqui Rauso é bem nesse nível Aí também Exatamente Mas o Rikyo é bem melhor O Rauso Ele tipo Ele para ali no 70% De todo mundo gostaria Tá ligado O Rikyo pra mim Ele alcança o 90% Tá ligado Não tem como Tá ligado 90% Quase 95% De todo mundo gostaria Cara Porque não é possível É um filme que diverte Qualquer imbecil Porque por exemplo O Rauso Se o cara já não gosta De japonês Fazendo fofurinha E filme de menininha E tal Já pode se incomodar Com aquela parte da plot Que tem a ver com isso Tá ligado Se o cara não curtir isso Já se pá Ele vai ficar puto Agora Rikyo não Rikyo não tem nada Rikyo é pra imbecil Rikyo é pra maníaco Rikyo é pra psicopata Pra maluco Tá ligado Rikyo é porra Chegou na porradaria Ele Pô Rikyo é Cara Rikyo é Pra quem é fã de Jojo Rikyo é Jojo Rikyo é Jojo Rikyo é porrada Que quebra uma parede inteira Uma parede Um negócio Num filme sério O cara dá uma porrada E quebra uma parede colossal Uns cara que gosta de anime E não viu Rikyo ainda Porra Sai fora Sai fora Tem uma coisa Eu tenho uma coisa Em minhas mãos Vamos lá Dylan Dog Não sei que merda é essa Algum detetive Do sei lá o que Padre sem cortes Eu lembro de um cara Que gostava muito desse filme Ele era muito Ed Na minha sala Na escola Então eu nunca vi Pequenos Guerreiros Clássico Clássico Foda pra caralho Eu adoro a animação Desse filme Eu acho ele muito gostosinho De ver Eu amo Pequenos Guerreiros Esse aqui Eu descobri que Só sei lá Umas 100 pessoas Tavam com Com visto no No Leather Box Eu acho que era esse Eu sei que Tem alguns filmes que eu vi Que quase ninguém viu E acho que deve ser Porque eu encontro eles Num sebo fudido Em pelotas Tá ligado Que nem esse aqui Capitão Power Double Dragon Filme clássico Da Sessão da Tarde Mulher Gato Filme merda Lanterna Verde Filme merda Batman Begins O céu pode esperar Alguma coisa assim É isso mesmo Não sei que porra é essa Do Chris Rock Acho que é isso aqui O que quase aconteceu Com ele depois de tomar Um tapa na cara Ed Murphy A creche do papai Clássico Do Ed Murphy Os monges devem estar loucos Esse aqui parece Alguma paródia Assim Ah, os asiáticos Tá ligado Deve ser uma coisa Mais ou menos assim Tô pra ver ainda Se é bem isso mesmo Segurança de shopping Ted Bruno Como roubar um banco Esse daqui é só um manual Memo meu Ignora esse daí Vin Diesel Operação Babá Borat Hot Rod Loucos Sobre rodas Esse aqui é foda Deu a louca Em Hollywood Vocês queriam saber Onde é que tava O Epic Movie Tá lá ele Deu a louca Em Hollywood Fuck you Filme horrível Eu amava esse filme Quando eu era criança Não sei porquê Eu achava ele zica demais Eu pensava que ele era Um dos melhores filmes do mundo Eu ficava repetindo as frases Sem pausa Tipo o Ashton Kutcher Chegando no filme Era o falso O Ashton Kutcher Claro Ele chegava assim Com o boné de caminhoneiro E falava The Trucker Hat Não sei o que Eu achava isso hilário Super heróis Da Liga da Justiça Que eu já não achava Hilário mais Então eu mandei esse filme É uma merda Quando eu vi a primeira vez Inatividade Paranormal Primeira paródia De Atividade Paranormal Dos Wayan Brothers 50 Noites De Atividade Paranormal Com a Filha dos Homens Que Não Amavam as Mulheres Esse é o nome Daquele filme É Os Homens Que Não Amavam as Mulheres Alguma coisa assim Os Homens Que Amavam as Mulheres É isso aqui É uma paródia Que tá todo mundo Ali na cama Da Atividade Paranormal A Hora do O Rango É algum filme random Com o Dos mesmos produtores Do mesmo produtor Da American Pie Pô tem uma galera famosa Aqui hein Tem o Ryan Reynolds A Anna Ferris Que é a Doutor Manipani Com dois e três E o Justin Long Justin Long é famosão também Tá ali no cantinho Ele fez aquele aprovados Que eu mostrei lá no início E o Zelador Animal Que é com o Kevin James Falando em filme bom Justin Bieber Never Say Never Inspetor Bugiganga 2 Inspetor Bugiganga 2 Esse filme é uma merda Eu achei ele pra alugar uma vez Achei que era bom Mas não Ele é uma bosta Um cocô Um cu Um caralho Se alguém achar o 1 Por favor Me dá Porque eu quero muito E eu só achei o 2 É uma merda o 2 O 2 é uma bosta Wild Boys Eu até hoje não acredito Que eu encontrei essa porra Eu nem sabia que isso Tinha sido lançado no Brasil Wild Boys É o spin-off Do Jackass Não é bem o spin-off É uma série feita pelo Pelo Chris Pontius E pelo Steve O Com a mesma produção Da galera do Jackass Os mesmos produtores Mesmo diretor Etc E eles iam por lugares do mundo Mostrando animais Tá ligado Coisas da natureza Bizarras e engraçadas Tá ligado E ao mesmo tempo Eles iam fazendo Loucuras Tipo sei lá Pega a tartaruga Com a mordida Mais forte do mundo E enfia ela na Na nádega Pra ver se ela morde A tua nádega Obviamente ela mordia Tá ligado Então é isso aí Eu já vi essa série inteira Então achei interessante Que eu achei a primeira Temporada completa Do nada Isso daqui é um documentário Sobre o recorde De King Kong Que hoje em dia É uma coisa muito Badalada Esse assunto na internet Pra quem tá ligado Sobre speedrun Sobre recorde mundial E coisa assim É o The King of Kongs A Feastful of Quarters Ele é sobre Esse cara aqui Que tá aqui na capa Ele quase foi o detentor Do recorde Só que ele não conseguia Passar de um cara Que é o detentor Do recorde Até hoje É um cara que diz O Billy Mitchell Só que dizem As pessoas Que existem provas De que ele Não tem o recorde Eu vou dizer assim Porque ele é um cara Que é famoso Por processar os outros Só pra falar mal dele Isso é tudo que eu sei Não vou citar aí Não vou citar o que aconteceu Mas se você quiser pesquisar E fazer a sua própria opinião Sobre a situação Você pesquisa E é isso aí Tá ligado O Billy Mitchell Tá há anos com o recorde Do Donkey Kong Do jogo Donkey Kong Dizem que houve Muitas mentiras Muitas coisas bizarras Sobre essa situação aí dele Dizem que algumas coisas Que ele fala ter feito São impossíveis E até hoje não Assim Até hoje ele batalha E processa os outros Em troca disso Então não sei Não vou falar muitas coisas Sobre isso Disso aqui eu sei bem Disso aqui eu sei bem Hannah Montana Popstar Quem quiser mandar séries Aliás pode mandar Tá suave Total Pode mandar séries Eu aceito Inclusive se você achar O gigolô Esse aqui O 1 Do gigolô Acho que era o gigolô americano Alguma coisa assim O 1 né Eu só tenho o 2 Um gigolô europeu por acidente É aquele que a mina Tem um nariz de pica Aí ela espirra E sai voando gozo Na sopa de um cara Eu sei que as frases Que eu falei agora Parecem absurdas Mas elas Elas Existem num filme Tá Isso é um filme gravado Tá A mina tem um nariz De pênis Ela tem um pênis No nariz É só isso mesmo Barbeiragem total Eu também não tenho um desse Eu não sei qual é que é As viagens de Gulliver Eu não sei porque isso aqui Tá solto aqui dentro Doctor Strange Deadpool 2 Twister Ah esse box é tão foda Eu queria mostrar direito Pra vocês Seven É o porra Esse filme é muito foda E esse box é lindo Olha essa porra desse box Ele parece um caderninho Americano Tá ligado De anotações De detetive Coisa Olha essa porra Esse box é muito foda Esse box é muito foda Eu amo esse box Esse box é lindo Ele se abre aqui Mas não consegui abrir Porque eu tô com uma mão só Cara Esse filme é muito bom Veja Seven Se você não viu ainda E gosta de coisa criminal Filmaço E esse box é lindo Te amo O box do Seven E é um box gringo De novo Os gringos são os que fazem Os melhores box Não tem jeito Cinema Yakuza 4 Cinema Yakuza 3 Tom Cruise O Último Samurai Dead or Alive 2 Se você tiver o Dead or Alive 1 E o 3 Por favor Pode mandar pro pai Pai aceita Esse aqui é o Morrer ou Viver O nome dele em português Taxi Driver Pra quem achou que não tinha E esse box lindinho também Do Unbreakable Unbreakable Aquele filme lá Do Bruce Willis Que eu falei que eu curtia Tem o boxzinho do Unbreakable Bonitaço Tá lá aí E o box do Taxi 1, 2, 3 e 4 Cabama essa merda Cabama essa merda Cabama essa puta Tamo junto, gurizada Muito obrigado É nóis É nóis demais Muito obrigado de verdade Todo mundo que ficou aí Meu amigo do céu Nunca mais Nunca mais Nunca mais Tanto tempo vendo filme Tô maluco Tô cansado Minha garganta tá fodida Beijo